Ele faz parte de um ciclo que começou no começo do ano, em Caneta, em 2016, na verdade, em parte de uma pesquisa que trabalhou um pouco anterior, que é um trabalho desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento da Universidade de Colômbia, sobre a região do Paraíba, em torno de volta, de evento, avança, sobre essa região, a partir da ideia que o Guilherme tem chamado de metrópico antigo, como a gente pode pensar a partir do caminho regional do movimento, que circula diferentes idades, diferentes situações, que possam ter uma forma de uma maneira conjunta, trabalhar sobre isso. Isso, como eu disse, foi em São João de Janeiro, a gente teve um grupo de estudantes, que teve aqui, colaborador, com a FEMJ, dentro desse processo, e finalmente, no final de abril, em maio, esse trabalho foi um trabalho que a gente fez com a FEMJ. um tempo final de isso, que é um resumo disso, é o que está exposto aqui nesse segundo aula, né, dessa exposição, que a gente já teve uma primeira fase, uma das ideias iniciadas. O Guilherme Massansky, ele foi professor nesse grupo, ele foi um grupo de quatro, cinco professores, então o Guilherme é uma pessoa que, de certa forma, teve uma certa vantagem de liderança, enfim, de entendimento, enfim, de construir essa relação entre diferentes lugares, entre os diferentes e a gente tem que pensar neles, a gente tem que poder se pensar nessa visão, a partir de novos olhos, a partir de novas ideias, né. Então a gente espera que vocês já tiveram a oportunidade, não sei se conseguiu olhar tudo, a gente espera que algumas das coisas que estejam ali, de alguma forma, possam colaborar, refrescar, trazer todos os olhos para pensar nisso. Bom, eu vou apresentar o Guilherme, o André, o Ingo, rapidamente, é o Guilherme Massansky, o Guilherme Massansky, ele é graduado em arquitetura da Escola Nacional Superior de Arquitetura de Soluz, na França, por escala em ciências artiturais e urbanas da Escola de Arquitetura de Nantes, de 94, e também doutor em ciências de Columbo. Ele foi professor visitante do professor de Columbo e é professor associado do departamento, do departamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Federal de Rio de Janeiro. Ele é membro do Programa de Codificação e Urbanismo, também da APJ, pesquisador associado ao Laboratório de Arquitetura Potencial, LEAC, da Universidade Municipal. Entre as suas publicações, destaca esse livro de Inter-Copolitano e Maranhão de Tecnologia. Andréa Moreira é doutora de Urbanismo, também do ProU, em 2014, e ela possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Cominência, em 89, e mestrado pela UFRJ, em 2008. Ela é profissional do outro, ela possui elaboração e implementação do projeto de arquitetura e urbanismo. Arquiteto e urbanista da Prefeitura de Porto Real, docente e apoio à consideração do projeto de arquitetura e urbanismo do Centro de Universidade Federal de Rio de Janeiro, em volta de redonda. É considerador do curso livro para a graduação da arquitetura e urbanismo, nessa minha instituição. O livro de Londres da Cunha, da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e da Universidade Federal de Rio de Janeiro, ele possui graduação em Direito das Faculdades Integradas para a Ramança, para o Rio de Janeiro, e graduação em arquitetura pela Associação Educacional de Marta e Vietrela, de 176. Ele tem pós-graduação em metodologia do Instituto Serviço de Rio de Janeiro, que é para o Instituto Municipal de Mata Redonda, atuando como secretário municipal de planejamento nos últimos 12 anos. Ele realiza com a superiência da Universidade Urbana, especialmente no município da região do Médico Paraná-Cuminense. É professor do Instituto Municipal de Vietrela e o Instituto Municipal de Rio de Janeiro, em volta de ... Bom, tem quilas. E Guilherme, por favor. Bom, então, principalmente a todos, obrigado pela presença. Tem uma honra que teve a nossa colégia de voluntários que está na área presente, Obrigado. Obrigado. Muito mais tempo, né? Tanta coisa passou. Mas foi o primeiro contato que a gente teve. E só foi uma espécie de visita perspectiva, né? Tem que entender quais são as relações, os desafios, que devem ser colocados dentro do trabalho lá no programa de apresentação na Colômbia. É um programa na Colômbia de pós-graduação, mestrado profissional em estudios infantos. A educação, na verdade, envolve estudantes que são formados, alguns paisagistas na turma também. E é uma turma internacional. E a proposta do curso é sempre de olhar para a realidade territorial, com vista. É um modo muito realista. Diferentemente do outro programa na Colômbia, que é o órgão da equipe mais especial, a pegada é muito uma pegada interdisciplinar e realmente baseada no entendimento da realidade. A realidade como ela acontece, a complexidade dos agentes envolvidos. que talvez nem todos não saibam, mas eles têm uma definição muito precisa, específica do que é projeto urbano, ou que é possível fazer a formação, inclusive que é uma definição específica, mesmo no ambiente nos Estados Unidos, em meio da discussão internacional. Algumas outras formações desse tipo, os Estados Unidos praticam uma abordagem diferente da deles. Então, eles meio que defendem essa abordagem que, para eles, é formada de um tipo de dos tradicionais projetos de arquitetura aqui, mas é como uma terceira técnica muito importante, que é o planejamento urbano. E apesar de a gente ter um programa específico de planejamento urbano, territorial, do Programa de Projeto Urbano, conforme o planejamento urbano, como uma das três pernas da concentração ao Programa que irá votar. Então, tem um teor de planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico é fundamental porque, ele parte dos recursos e as demandas para o projeto que não estão feitas, porquanto elas existem, elas geralmente são mal formuladas por pessoas que não necessariamente têm uma visão ampla das questões, uma questão utilizada, e que envolvem, no caso específico, você não dá para o projeto atrás? Está tudo bem? E que envolvem, no caso específico, uma... as questões que não são causadas, então, o arquiteto urbanístico, que são as questões de espaço, que são os projetos de forma, de forma, de escolhida, e não estão presentes no planejamento urbano. Então, é um curso, e é uma formação que pretende estar no grudamento dessas disciplinas. em Curitiba, eu considero algo bastante especial, não vou dizer o único, porque a deputada de essa questão não existe, eu sei que ela se inspira também a existir públicos novos da Europa, a partir do projeto que eles estão nisso à vontade, mas ela é especial nesse sentido. É a nossa formação de arquiteto urbanístico no Brasil, apesar de nós termos no currículo planejamento de plano regional, essa questão do planejamento nunca é exatamente integrada no ensino de projeto. Ela é considerada em 4.5 mil horas, geralmente um pouco na carga horária, e ela é uma questão mais de história do planejamento que é de ação efetiva sobre o parque. Então, essa, essa, assim, frágil de respeito a cada programa, me ajudou também a, aos poucos, entender essa cultura, que é uma cultura bastante particular e diferente. Dito isso, então, a partir dessa transpecção que a gente fez no parque, nos pareceu, um, logo de início, muito, muito, estimulante, apesar de extremamente daqueles. Talvez, para eles, que era a primeira vez que a gente ia falar ou abordar a escala de uma brilhanteira de várias cidades. Até então, o programa tinha trabalhado anos em torno de cidades, de algumas cidades, e, no máximo, quando a sua região próxima vai ser a partir de um contexto principal. E, é a primeira vez, talvez, que a gente tenha embarqueado o programa nesse desafio, que foi comprado pela Kate, Kate North, que é que tem relação em paisagismo e, certamente, isso também foi mais fácil para ela que as questões que envolvem essa macro escala regional não parecia tão estranhas. E, o tema da água foi o homem central, que a gente tinha acabado de viver, estávamos vivendo ainda as debates atividades de híbrido do ano passado. a gente estava, aqui, com uma outra turma do mesmo programa, trabalhando muito mais em Santa Cruz, em janeiro de 2015, e, a gente já ouvia falar, então, dessa questão da crise líquida, Santa Cruz, para quem não conhece vizinho, é, talvez, a região do Rio de Janeiro mais próxima da estação de tratamento do Vandu, que é onde chega a água do Vandu, que é onde chega ali, dez montanhas, elevatórias, etc., para abastecer essa estação do tratamento, e abastecer o 70% da água consumida na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é enorme. E aí, então, esse conceito de metrópole expandida, no sentido, não apenas do que eu vou falar que é uma hipótese de uma construção de uma entidade metropolitana na região. Aí mostrou que ele atuou nas instituições do evento de CNET lá em Amaral, mas também a ideia de uma dependência que a metrópole podia ver em relação a essa região usada para ele. Dependência não apenas em termos de água, e só isso já bastaria para justificar essa relação mais articulada. Mas também dependência energética, por parte da energia elétrica, vem os treinamentos da água do Paraíba, que a gente também faz função na nossa cidade. O corredor viário, que em nível Rio de Janeiro, no Brasil é também um estético-omano militar da região, porque por aí se passa boa parte da mercadoria do abastecimento e alimento do Brasil também, de comércio e de indústria. E isso sem falar de outros canais, de arquitetura tributária. Então, é um corredor, é um elo que nos mantém bem, de um elo fundamental e, por incrível que pareça, a nossa consciência disso, a nossa... Eu vou falar sobre isso. Esse povo carioca, que eu posso ver claramente na minha instituição, que é a Universidade Federal do Michele, que não é uma pequena instituição. Então, o conhecimento que a gente tem, a gente já fazia, a gente ouviu falar um pouco durante a residência, mas não é uma coisa que está na nossa pele, no nosso entendimento. A gente considera aquele engenheiro a capa ali, na Avenida Brasil. E poucos agregam a esse mapa, eu acho que é o Fluminense e tudo, mas muitas sublimações. a gente talvez serve para entrar em outro lugar. E, no entanto, como eu acabei de dizer, essas relações são muito estreitas, mas muitas vezes invisíveis. Elas estão correndo ali por debaixo, são infraestruturais, basicamente, então não estão no nosso campo virtual de legibilidade. Então, quando a gente foi para o Vale do Paraíba, um dos meus argumentos, de dizer, lá em Tauca do Água, não exatamente para convencer eles, porque eles já estavam sendo vencidos, mas para apresentar o problema com os alunos, para dizer que a gente ia trabalhar em outros municípios, não no município de janeiro, mas a gente ia trabalhar em todos os municípios de janeiro, porque todas essas questões estão intimamente ligadas. Considerando, de lá para cá, eu acho que a gente pode, só para entender o processo, de pessoas, durante o semestre, mas em Nova Iorque, a gente começou a ouvir falar, começou a ouvir falar mesmo, da crise econômica do Estado, em São Paulo de Janeiro, nasceu a maioridade pública, que foi inventada, isso bem mais recentemente. Então, todas essas questões mostram que a cidade do Rio de Janeiro, ou a região metropolitana, mesmo de maneira ampliada, não pode prescindir, não só de entendimento, mas de uma reflexão sobre como o Estado do Rio de Janeiro, historicamente, tem-se separado da cidade, porque é uma entidade de problemas diferentes, da Justiça Federal e do São Paulo, existe, historicamente, sempre essa distância que a gente se contente naturalmente, eu acho que politicamente também, das famílias políticas, dos municípios que compõem a região metropolitana, que ainda se consideram uma entidade separada, de uma comunidade política. Então, tem um problema, um pacífico em relação a isso, tem um falo também, e eu acrescentei isso, na cidade do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, mas tem também, o erro é uma espécie de conversão, do São Paulo, do Vale do Paraíba, hoje, do Rio de Janeiro, ele é, ele que é testa, ele banha-se, o Rio, a Filipe e o Graça, envolve três estados, em nome dos principais estados, do Brasil, São Paulo, e do Rio de Janeiro, mas existe, então é uma região complexa também, nesse sentido, que ela é dividida instantaneamente, em diversos, não só as escéries que a gente conhece, como o Estado, o Estado, o Estado, o Liberal, mas também, a crescência a isso, transversalmente, essas compartimentações dos próprios estados, que fazem com que as políticas não sejam necessárias poderes. E é flagrante, talvez duas vezes, as flagrantes ali, na região, o fato de que, depois de resenha, a gente entra no Estado de São Paulo. E aí, o Estado de São Paulo, parece que, na verdade, isso não tem nada a ver, com o que está acontecendo nesse lado, com os números de país, e isso é um pouco absurdo. Do lado de São Paulo existe, isso esteve sempre na nossa mesa, de certa forma, ali, pelo lado do horizonte, existe uma entidade metropolitana, que é o Vale do Paraíba, São Paulo, a gente chama do Brasil, e a sede dessa entidade que está lá em São Paulo. Então, não sei até que ponto isso é coeso, de lá, a gente investigou pouco, vocês esperam, mas, a gente conseguia, existe uma estratégia do governo econômico, pelo lado paulista, uma identidade, talvez, que se mostrua mais solidária, do lado de lá, mas, do lado de cá, existe muito, a gente sentiu muito, durante o trabalho, existe uma própria desigência de construção, essas divisões, ou seja, quase individualidades, entre os municípios, talvez, a gente percebeu, também, que isso tinha a ver, com uma história, com uma história, e de criação do município, de emancipação, de alguns deles, em relação a outros, então, existe uma espécie de, não, não coordenação, entre os seus administradores, o que torna as situações, ainda mais complexas, e, com que a gente tem vários lados, em planejamento. Então, tudo isso fazia, com que o desafio fosse, relativamente grande, a gente, durante o, uma semana, em janeiro, a turma veio ao Brasil, com parte de professores, e também, as equipes, locais, e tecnologias também, nesse trabalho, que a gente chamou de workshop, a gente ficou baseado, em volta retórica, por conta da facilidade, que é oferecido pelo Instituto Geraldo de Biase, que, também, a gente, 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 uma, a gente, A gente, a gente, a gente, Cecília, – de ouvir um acumenismo– A gente tem esse processo, ao menos, do Médio Paraíba, que vai da fronteira do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, até o Barro do Piraí. Em Barro do Piraí, existe uma coisa que nós conhecemos pouco, eu, para que eu conheci, para falar muito sinceramente, a ventão, que é a carcação de nós teres da água do Rio de Paraíba, para ser estilhada para a região metropolitana turidense. Então, a partir do Barro do Piraíba, o Rio de Paraíba é mínima, o Rio de Janeiro, que vai se alimentando depois de outros produtários, e aí vai aguar lá, através do campo, mas essa região, ela tinha consistência e coerência, e a gente sobrepôs esses quatro acontecimentos ao qual é o ensino que gosta de ser. E vocês viram lá no... Mas a gente ficou depois... Esses três municípios, a área, a distância entre eles, com a cidade de Nova Iorque. Esse é o Círculo Valdez. E a gente viu que, de barro ter aí até 375, passando pelo Valdez do Valdez da França, a gente via, mais ou menos, do sul de State United, que a gente conhece, até o Alto do Valdez. Tudo bem, que são um ponto extremos da cidade de Nova Iorque, mas isso tudo lá é administrado por um defeito. Um defeito, não sei se o prefeito, né? Cada bola tem uma certa dependência também, mas é uma cidade nas dimensões dessa região toda. E também sobre como esse mapa é o mapa da própria região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente descobriu que a gente tinha de Itaguaí e Niterói. Então, a gente está falando de Itaguaí, é quietinho de Sacacruz, né? Que é o extremo, o oeste do município do Rio. E Niterói é logo ali, depois do centro de cidade do Rio. Então, a gente tem também... É claro que a região é um pouco maior, mas em termos de distância, a gente está falando de algo não tão diferente do que o próprio município do Rio de Janeiro, em termos de território de distância. A gente tem uma coisa que a gente descobriu muito, e a gente foi meio surpreso também, que é o fato de, por conta da infraestrutura instalada, principalmente da Via Rua, que é uma atropia general, de algo, um fluxo de transporte. Ela acaba sendo usada como uma grande avenida entre esses municípios, que a gente consegue, esses municípios são regiões, né? E as pessoas usam a Via Rua como uma avenida que vai se deslocar de uma cidade para outra. A Andréia é um paradigma dessa mobilidade, que tem esse jornal. Ela reside em Barmança, trabalha na perfeitura do Porto de Cal, que é a terra do presente, e também dá aula em Monta-Lenó. Então, ela frequenta, praticamente os três municípios, as três principais entidades que nós estudamos, que estudamos, semanalmente. Ela circula nessa artéria, nessa pediatropia ambientalizada, que é a barilha nacional, que é uma barilha brasileira, como uma avenida ainda de um bairro para o outro. Então, me pareceu cada vez mais potente essa realidade ou a possibilidade dessa espécie de entidade na perfeitura regional. Principalmente porque a gente trabalhou com o tema da asa, com uma espécie de questão a partir da crise livre. A gente foi ver onde a eficácia fonte do problema, uma das principais que aconteceu. O fato da serra ter acertado tanto os balanciais, os febreiros, os febreiros, e o que ter baixado tudo. E o fato da gente ter estado nessa espécie de crise. Então, a gente subiu a serra e fomos, desde perto, em que eles estão, e pode parecer um pouco estranho, em que afetos urbanistas, afetos de um programa de projeto urbano, qual seria o papel ou a nossa contribuição numa crise livre? E a gente costuma dizer que não é esse problema de outras pessoas, né? Da comunidade, políticos, um máximo de profissionais que lidam com a engenharia ambiental, a indústria livre, né? Geralmente, esses editais, quando eles saem lá das chamadas de pesquisa, eles são quase que orientados para isso. A gente, inclusive, durante o semestre, respondeu ao grande edital dos BRICS, que é do Brasil, do Sul, do Sul, do Sul e do Sul, do Sul e do Sul. Um dos temas era a gestão bíblica. E a gente respondeu com parceiros, graças a Deus, pessoal, que não pararam de pessoas, que construíam parcerias ali para esse edital com o Rio de Janeiro, principalmente. Tivemos problemas enfrentados por eles, também, com o Rio. Então, eram arquitetos urbanistas desses três países, né? Ou seja, se tiver certo, respondendo ao edital sobre a questão da água, mas o resultado foi premiar mais uma vez a engenharia, ou seja, aqueles mesmos especialistas que lidam com as soluções convencionais, convencionalmente usadas, que eu acho que já mostrado que são do início, para resolver o problema de atuações de trabalho de árvores, que a gente conhece, e que, geralmente, envolvem esses custos de investimentos, eles estão cada vez mais irriais em relação ao nosso contexto, né? Tecnológico, político, etc. Então, a gente ficou um pouco, assim, frustrado, né? Porque seria uma possibilidade de articular esse trabalho com uma ação, que tanto você teria no Brasil e iria pegar em questões que são semelhantes, a Índia e a China. Cabe lembrar que a turma que eu ajudei orientar na turma, a gente tem que participar dos que estão, os que estão, hoje tivemos atuos, a gente tem esse movimento, né? Acelerar e transformar com as organizações, na realidade cívica grande, das próprias cidades, de um empreendimento na área da população, que faz com que eles se transformem com todos os eventos não durários, como a árvore, por exemplo. A Índia tem que ser bem a proporções extraordinárias. Mas, bom, só contextualizando, o fato de que, para nós, a água foi um elemento importante, principalmente do ponto de vista do urbanismo, porque ela ajudou a entender que o urbanismo não para quando para a rua e o parqueiro urbano, né? E continua também o que a gente chama de área rural, e continua também para esses territórios que muitos de nós exigem, como se o pertença na cidade, a gente viu, né? Como uma espécie de promédias russas, que é uma entre o cachorro e a nossa, que se a região metropolitana do Rio depende daquela região que vai no Paraíte, que nós estamos falando dessa metrópole expandida, no sentido da dependência, de uma interdependência. O próprio bairro do Paraíba, também, a própria gestão e a nossa concepção, educação para as nossas comunidades criativas, também não, a gente não conseguiu, a gente tentou trazer essa mensagem através do trabalho, de que o urbanismo não para quando termina a mancha urbana da cidade. que ele envolve necessariamente, principalmente por ser agora uma questão íntima, que elas não se acham da vida, ela envolve esses intestinos da cidade, o que a gente acha que é o vazio, né? e no Vale Paraíba, isso é muito claro, porque esse vazio já foi mais frequentado economicamente, aqui ele foi cana-de-açúcar, ele foi café, ele foi gado, e quando você olha para ele, ele parece ser um vazio. Mas só que, falando de água, era bom que ele deixasse de ser um vazio, e esse tudo, parte, o que comentou, o papel mais importante nessa instalação de cidade. Então a gente teve também esse desafio, para a gente ter uma vez, de entender que o desenho urbano não parava ali, no final da mancha urbana, e que eles têm que incorporar esses territórios de madeira urbana, são o rio, o paraíba, que também foi muito belo, e a própria infraestrutura. E uma coisa importante, né, e vocês podem imaginar, mas, poxa, mas como é que ele desenha isso, né? O desenho, o projeto, justamente, que também foi uma questão para a gente, né? Que desenho, e que expressão gráfica que vocês estão vendo hoje nos pagamentos da exposição, fruto de discussões em sala de aula, né? Que expressão dá a esse projeto, né? Que escala, que escala de abordagem, né? Como articular esses zoom-in, zoom-in-laus, né? Essas mudanças constantes de escala entre o regional e o local. E isso foi muito estimulante da turma, assim. muito angustiante, né? De certa forma, o tempo de orientação da discussão, mas também estimulante no sentido da originalidade que ela percebeu alcançar, eu acho, o tempo de remoção. A gente terminou, acho que a Grêmio estava lá, quando a gente terminou depois, uma discussão que eu acho, mesmo para eles, foi bastante ousada, no sentido que a gente, então, estava deixando-se de lado, eu estava colocando na mesa uma crítica muito clara ao urbanismo, enquanto plan, enquanto master plan, enquanto desenho que é terminado, e acabado, e engajando uma aposta muito mais ambiciosa e arriscada, no sentido de um desenho que não está terminado, e ele é feito, então, uma das palavras-chave levantada ali naquela discussão final, é essa palavra que acompanhou a gente pela discussão, que é o enfaseamento. Como é que a gente pode imaginar que o projeto começa humilde? Porque o projeto dessa envergadura, ele não começa com grandes ações, porque elas são, elas envolveriam muito custo, muito gasto, e esse gasto, ele tem que ser conquistado politicamente, especialmente. as pessoas têm que entender a razão desse acordo. Então, ao invés de entrar pela porta que a gente trouxe uma noção, que a gente está em sala de aula dentro das nossas escolas, que a gente trabalha com um projeto idealizado, onde ser uma varinha mágica e que os projetos vão se concretizar, e por melhores que sejam, a gente acaba se concretizando porque falta essa, uma espécie de humildade inicial, só para entender, ah, então, como é que a gente parte de um nada, praticamente nada, das dificuldades, ou até do ambiente de... suspeitos, falta de problema, segurança entre agentes, e até de conflitos muito fortes, que é o caso da CSM, também, que é a nossa cirurgia, a nossa zona, e essa agamação complexa de amor e óbito entre as cidades e os problemas de busca, é, para nós, que assim foi para nós um exemplo maior, desses conflitos, que você tem aqui quase uma estratégia diplomática, entender como desarmar esses agentes e trazê-los para uma mesa de discussão e de negociação, que possam minimamente encontrar convergência. Então, mesmo como o papel do arquiteto-organismo se transforma de simples respondedor de perguntas, ah, então teremos o projeto, março, dezembro, sabemos do que o projeto deve ser, e aí um dos, um dezembro para nós, que chegou, para nós como uma espécie de projeto que foi muito indicado, mas foi, alimenta uma discussão muito rica, é o plano, 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 que já foi atentado por uma área do aeródromo em conta de nome, uma grande área vazia, que pertence a essa companhia, pertence a companhia, mas aí também tem uma polêmica que se ela pertence a companhia ou a um recente, né? Então a gente estava num terreno de água, de todo mundo, muitos lados, e numa fronteira, a luz parecida assim, Bom, eu falava novamente os carros, a forma de paz entre Israel e a Palestina, mais ou menos algo do gênero, é um gênero, ninguém confia em ninguém, então ninguém tenta o primeiro passo sem render a uma negociação, até porque é uma circunstância política que também é de água. A companhia, se derrude, pra quem não sabe, se é privatizada, o que acrescenta, ainda mais, no sistema de desconfiança de combustível, combustível, para o conflito. a gente, então a gente, em todas as propostas, talvez uma delas tenha sido um dos filhos promotores, eu diria, ela se chama ali, First in Line, que eu considero que ela, eu, e os outros colegas professores privados, que ela, comigo, moderniza, que ela poderia ser uma espécie de, de iniciadores, de gatilho, no sentido de, no sentido de, no sentido de, mas gatilho, no sentido de, armar esses, esses agentes, e levá-los com um entendimento convergente, que isso também, acho que é muito importante dizer, uma das questões básicas, dos princípios básicos, que, o entendimento que se tem, desse planejamento estratégico lá, é, buscar, buscar, as formas convergentes, quais seriam as ideias, que poderiam, ao mesmo tempo, interessar, por, agentes que tem, visões divertidas, né, que estão em conflito, quais seriam, assim, interesses comuns, aonde é que esses agentes, poderiam ver, em amêdias, reabilitações, um futuro, com o qual, eles estariam, ok, interessados. É um tema da cabeça, que você tem que colocar, na mesa, todas as lógicas, né, e aí, as simulações, dessas lógicas, são muito interessantes. Eu, companhia ciberúrgica, o que eu estaria, em princípio, esperando, vou querer isso, certo? Uma companhia privada, que quer fazer lucro, que precisa fazer lucro, porque não é só uma gestão da companhia, é todo um sistema de atumismo, né, que quer ir no lucro, e se não, uma companhia ter, valor, esse mercado. É, do outro lado, a administração municipal, né, de Valparadona, e de outros municípios, que também, entram em, de competição, né, por recursos, com, com o município de Valparadona, que tem outros interesses, políticos aí, de atendimento, a população, e de reivindicação, de determinados, de imagens, né, que, então, são visões, visões que, um pouco numa, numa analogia muito forçada, em relação ao que está hoje, que está no Brasil, e com outras padrões, né, você pode ler aqui, e pode ler ali, é, discursos, que se apoiem, em sim, lógicas, que se, eh, explicam, cada uma do seu jeito, eh, e que impedem, em princípio, né, que lógicas, eh, são construídas de tal maneira, que impedem, eh, a aceitação da visão do outro. Então, isso gera, essa, de milhões de pessoas. e aí, todo esse papel, de meio campo, que, o planejador, que é comunista nesse sentido, e a formação deles, até isso, vai ter que operar, pra poder, trazer essas pessoas, numa mesa de discussão, pra fazer andar, eh, e evoluir, um pouco da situação, eh, e a gente considera situação problemática, que, tem efeitos, eh, problemáticos, não só localmente, mas a gente fazendo também, regionalmente, até nacionalmente, né, principalmente, estudando sempre, o que impedem, eh, essa situação devolutora toda. Então, todos esses projetos que estão vendo ali na, ou seja, que viram, eh, na exposição, eles, foram orientados no sentido de, realmente, de tentar, com a maior honestidade possível, com a maior, assim, proximidade possível, com as realidades, que a gente prevenciou, mesmo eu, como sou do Vale, mas, assim, o papel maior de você sempre de, de tentar, trazer, as pessoas, para a realidade, você dizer, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, brasileiro, com o governo do Estado, com o governo do Estado, com o governo do Estado, conhece um pouco mais dessa realidade, então, eles, mas, ainda mais, mas, foi uma, uma maneira de, de criar essa interrupção à distância, e de, o tempo todo, lembrar que a gente tinha que ter sido tom, para alcançar algo que tivesse, alguma, chance, de competitação, não, exatamente, e, necessariamente, esse projeto, mas, o raciocínio, sabe, essa, essa, vontade, de trazer, de, de trazer, diferentes atores, que são as conseqüências com o livro, com um alívio, a mais convergente possível, e, aí, aí, só para terminar, eu queria que a gente podesse, também, se posicionar em relação a isso, imaginar que, Espero que a gente pudesse começar bem pequeno no... Eu sei que a gente já ouviu falar desse conceito dos planejamentos estratégicos do Rio de Janeiro, geralmente, e ele tem sido cada vez mais demonializado, o que é o futuro que a gente passou, e aí tem muitos parênteses, mas eu falo partes daqueles que acham que o planejamento estratégico é a sua índole, é como uma árvore, mas a gente não imagina com a alma, não que necessariamente a gente tenha usado com a alma, mas houve, com falta de agência política, esse um certo aproposamento, principalmente no seu trabalho de ação, etc. Mas quando eu falo de planejamento estratégico, e aí eu vou falar uma outra palavra que eu vejo, ... market, e a gente constrói através desse conceito de marketing, uma ideia de identidade que possa fazer sentido, não só externamente, mas internamente da população legal das suas alterações. E que através dessa imagem, dessa visão que se construa em torno de um conceito de identidade, algumas pequenas ações possam acontecer. Principalmente a partir de coisas que não teriam custo, assim, grandes custos para acontecer. Poderiam ser provêmeras, poderiam ser da ordem por eventos, durante a temporada, acontecendo uma agenda com outros municípios de Afagio, Cassio Bonobre. E como é que através dessa visão que você tem, tipo uma espécie de marketing estratégico, você pode emplacar no cenário de fluxos, investimentos e possíveis parceiros, no cenário de desenvolvimento, tanto externamente quanto internamente, porque hoje também há necessidade de convencimento local, entre os municípios, para que, então, você consiga colocar toda essa realidade num ambiente de raciocínio, de percepção diferente, de representação global daquela situação diferente, que consiga entender e descobrir essa mudança. Às vezes, é uma palavra-chave, é uma maneira, é um slogan, assim, desculpem estar um pouco profissional desses conceitos aqui, talvez de maneira muito direta demais para o público, que não é uma discussão, e que tem muito preconceito em relação a isso, em geral, acho que o Brasil existe, mas a gente usou precedentes que não estão só nos Estados Unidos, como o Eduardo Matanzas, por exemplo, que é uma região extremamente marcada com muita gente, não é o caso, longe disso, que vale a pena, mas que cresceu muito, porque soube se articular, para gerar uma nova imagem, atrair, interamente, interamente, envolver as pessoas, envolver a população, fazê-las com que elas, com que a população participasse, não apenas por ter que estar reto, mas realmente participasse, por acreditar no mundo. É, eventos como o Vale do Mundo, na Alemanha, e também passou alguns declínios, que elas foram enormes, que deixaram uma série de deportes, e que conseguiu sair dessa situação, porque as pessoas precisavam, precisávamos pular, por favor, de uma articulação, que não envolve, precisávamos todos os problemas, mas, aos poucos, vai, e, por favor. É, então é um pouco isso que eu queria colocar, sobre essa, agora, um pouco, que me interessa nesse placasamento de hoje, eu sei que, não sei, são as pessoas amigos, próximas, mas são pessoas que, quando dá cumprimento, esses problemas, e aí, os contratos, as situações, se eu queria pôr pegar a Andréia no livro, e, por exemplo, a minha tia, então, você agora, vocês conhecem, viram um pouco os sapatos, não é? Não, 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 não. Mas, talvez, tenham os problemas de todos, mas, tenham os problemas de hoje. Mas, tenham os problemas de hoje. É, então, vocês têm essa oportunidade, uma oportunidade regional, uma oportunidade, né, de pequenas ações, que podem, é, disparar, simergias, e, devozir os compromissos Então eu queria ouvir você aqui para realmente comparar essa discussão pela qualidade da nossa procura. Bom dia. Eu voltei trabalhando com a docência e também com projetos que eu já tinha feito dois meses. E o Guilherme circulou o meu trabalho de tese que tem um motivo, né? A lei do sul, o rio, as cidades, o patrimônio e os possíveis. E essa tese, ela foi feita aqui no João, no momento. E eu, como é que eu falo o seguinte, eu aprendi completamente nisso. Esse trabalho começou com a tese, meu trabalho com o Guilherme, ele começa desde que eu cheguei no trabalho. Na minha experiência do estado, ele já aparecia, mas foi importante, também fiz o Guilherme. E, na verdade, assim, a maneira como o Guilherme foi ao meu encontro, que o Guilherme foi ao meu encontro, que o Guilherme foi ao meu encontro, que o Guilherme foi ao meu encontro. E a minha formação é uma formação de processo, que nem se tem esse trabalho. Esse trabalho é como o suado de uma mulher mesmo. E eu sempre acreditei nisso. Eu acho que os trabalhos, eles precisam fazer isso. Mesmo com as situações mais consórdias, com as situações mais delicadas. E ele começa... O meu trabalho com o Fuli Faraíba, com a faça, com o derrubo, com a gente, com a aventura. Começa um projeto de inscrição científica. E os cientistas, hoje, acompanhados aqui, que começaram lá atrás, bem pequenininho, né? De forma bem... Tinha uma instituição que nem tem o papel de construir pesquisa científica. E a gente conversou um trabalho com o Fuli Faraíba, chamando a Cássia da Silva, sobre a sua situação... com o índice. Lá na casa. Isso foi crescendo. Teve uma ideia. que é... E eu acho que... a música que é bastante... foi até uma coisa muito lucidável, mas assim... ligou. Porque ele falava de um trabalho que ia ser feito em um caráter mais abrangente, né? Em um formato emocional. E... isso aconteceu. Ele levou uma série de coisas super bacanas, né? A partir daí. Então... se você tem... se o senhor tem crédito nessas associações sonadas, eu tenho todo o crédito disso. Acho que as coisas estão assim. Principalmente no país que a gente tem, né? Nas situações que a gente está... tem muita incoerência. Embora... parece que tudo se... se feminiza, quando agora tudo é ligado. Então... eu acho que a gente não pode deixar de acreditar... nessa... em criar possibilidades convergentes, fatores tão... né? Acredito nisso. E... não estou sozinha, né? O termo vale... eu tenho que entender os pacientes, né? E aí... eu estou falando aqui do meu irmão. Então... que meu amigo, parceiraço desse tempo todo. O livro sempre acreditou nisso, né? Ele... tem uma experiência muito grande como gestor daquela região. Mas... é... os pequenos projetos que eu... é... dizia pra ele. Ele acreditava, levava... os técnicos do SAI, levava os técnicos do restauramento, do meio ambiente, pra palestras que eram... não... Era uma palestra disciplinária. Então... eu acho que a gente tem que somar mesmo as possibilidades. O trabalho que todos têm... pela boa, uma partida... da conspecção, sabe? E depois... com o choque afirma, né? Com o bloqueio, os maçores, os alunos do direito... os atores... outros atores sociais importantes, né? da nossa região... é... muito sensível, né? E é... e eu acho que assim... ah... ele tem uma escala... de abordagem... onde estamos chegando... para o entendimento da nossa região. a gente tem... uma dificuldade... é... conversar com o meio do reino, né? é... de fazer viver questões... muito simples... muito especiais... é... na nossa região. porque... ainda há... um papel... um mundo sócio ambiental... urbano... e... cultural... indestável. É... há um desunfarço... entre... as coisas também... as coisas que estão... a vontade... de reflexão... com as ações... que são... levadas a trás. Então... a gente tem que entender as lias... quer dizer... a maneira como vocês... é... projetam... os propósitos... e... que conceitua... o nosso propósito... você faz em... ver... os ativamentos... do próprio... é muito importante... com o próprio... né? A tese fala... dessa possibilidade do laço... né? da possibilidade de... estruturas agregadoras... na linha... né? na linha... tanto temporal... quanto... é... a linha espacial... né? e... com... Guilherme... é... ao longo... do trabalho... na Colômbia... passar alguns meses... alguns dias... e eu dizia... sempre pra ele... Guilherme... tem que pensar... isso tem que lidar... tem que fazer com que... as cidades... pareçam... um lugar para ir... né? uma cidade para ir... né? que possa... ter um... uma... um... 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 um Såcio-Oriental... Burgundal... assim... um... urban... é... apropriar, né? fortalecendo, reativando e eu acho que isso, na última discussão que eu disse, os alunos conseguiram compreender isso, a gente percebe nas propostas que há esse desejo de fazer com que essa dúvida seja visível, é possível fazer a educação de interesse social para educação, para aliançamento dos centros urbanos de forma interessante e mais sensível, é possível fazer áreas como o Rio passa a ser vivido, recebido, é um símbolo importante do seu lado. Então, eu acredito nisso, acho que a gente tem dificuldades, até se já ressaltava, a gente tem dificuldades, todo mundo vai ser da gestão, a gente tem gestão ainda, muito aquilo que a gente precisava, para realmente fazer com uma barriga. participar-se dessa região que eu comprei antes do dia, de fato, de dinheiro, né, de fato, que tem dificuldades de mobilidade, mas se falou da rua, um corretor biário que a gente vai filmando, a gente tem um leito maravilhoso ao lado da rua, um palazinho, né, de passageiros, e a gente sempre fala de outras estruturas tão importantes e também tão invisíveis, né. O Rio fica muito invisível, como um símbolo potente, jeito de conexão, de estrutura agregadora, mas com outras estruturas também muito invisíveis para fazer esse vale mais forte, né, uma região de muita potência. Eu, no caso, ao servir, eu acho geralmente que, sob o ponto de vista simbólico, o estudante, ele é, ele precisava ser muito mais fortalecido, muito mais vivenciado, mais competitivo e corrente. E eu também não estou sozinha nisso, porque aqui, na nossa mesa, tem uma série de novos estudantes querendo, não me pariu, querendo, querendo dizer, de outras oportunidades, né, então, um chamatório de gente que também, a partir desse movimento, se faz, acaba se entusiasmando nisso. Então, eu acredito muito nisso e sou muito grata a vocês por terem, é, ido ao meu encontro, né, e o vale, eu acho que foi muito receptivo, né, vocês estiveram falando esse tempo e puderam receber essa utilidade, né, há uma, há uma carência de, 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 de centralidade, talvez, antes disso, de ser percebido. Eu acho que isso é muito importante a gente, também, discernar um pouco dessa ideia, que é uma, uma função única, é de cidade brasileira, o estado brasileiro é um estado maravilhoso, muito pouco estudado, no sentido da estratégia, se concentrado. E, eu tenho, né, a minha irmã, a obra de São José dos Campos, que visitei a estrutura estratégica, que está no bairro Paulista, completamente diferente, inclusive, a maneira como eles entendem a história brasileira, a estrutura do livro, mas a gente também está um pouquinho atrasada nisso, né, que a gente está com o bairro Paulista e a obra de São José dos Campos, né, e a gente está sendo conservado e a nossa construção, né, é mesmo. Então, é, há uma, uma região de potência latente, e que, ao ser conservado e seguida, desenhada, desenhada não só, desenhando quando se falou, mas desenhada, consequentemente, né, ela, é, deixa, vem a tomar, né, ganha, e eu acho que o interesse, sempre foi um interesse muito meu, né, e que, de alguma maneira, é, sempre foi bastante estudar todas as oportunidades que eu tive de falar nisso no baile, e de amigalhar os parceiros, eu fui bastante feliz, né, com isso, muito agradecida nesse trabalho todo. E, por isso, a gente está aqui falando, falando, é, nesse sentido, eu acredito nisso. Então, assim, se eu for um juízo da gestão, eu vejo muitos, assim, tecidos, aí, né, estou funcionária cultural, buscada, entonada, agora, vou fazer três anos, e aí as pessoas perguntam, assim, é, você está lá, eu falei, eu estou lá, você tem mais de prisão ambiental, né, não faz, é domingo, e você está lá, e você está lá, e você está aqui, né, e aí vai falar, não, peraí, gente, né, tem que ser com calma, é que é um bom passo lá, porque a gente tem, não é, quase um pouco, né, porque ela é quase ainda uma, uma prece vida, você tem que destruir, crescer ali o território, eles não conseguem entender, não conseguem entender coisas muito primeiras. Então, se você chegar também já nas ideias hormonas, com tudo o que tem que fazer, uma legislação ambiental que já é definitiva, uma legislação ambiental também de cima para baixo, e o mundo responde ao território cultural, já está colocado, vê, para funcionar, né, então é preciso ilustrar, mostrar, mostrar coisas que são rufos, mono, que podem ser, é, agregar os diferentes, né, eu acredito nisso, é, tem sido um trabalho, tinha muito fôlego para mim, muito angustiante para mim, às vezes eu li para o livro e falo, nossa senhora, em cada momento, esse apoio, assim, que você ouve, né, que você é obrigada a, 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 a falar sobre, parece que já, já, já fomos chocadas, já sou prescrita, assim, não, nada disso, né, é conversar mesmo com uma formiguinha, a, 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 a gente, é um pensamento material, então, é, eu gosto muito disso, eu gosto de ficar bem os itados, mas isso é uma coisa que eu sempre quis ter muito, E acho que o papel da oferta e do urbanista, ele é mágico do desenho, sim. Ele tem que entender que ele, principalmente no urbanismo, o cliente é muita gente. E ele não pode estar sozinho, tem que conseguir agregar. Então, sobre o ponto de vista da gestão, acho que são os maiores imbeciles. É um plano de vista, assim, não sei o que eu li com a arte, porque o novo também funciona como um agente da noção e é difícil falar no óbvio, repetir o óbvio, achar que as pessoas estão entendendo, porque é óbvio. Não, elas não estão entendendo. Uma, você falou, agora por último, da questão de, é preciso ilustrar. Acho que é uma questão que, às vezes, é tão difícil para pessoas que não estão acostumadas com determinados conselhos, não conseguem ver. Então, acho que isso também é um papel que o curso lá sempre aposta nele. A gente acha que o artigo humanista, mais talvez no formidanejador, que mexe com gráficos e diagramas, é capaz de mostrar como um cenário futuro possível. Não é preciso discutir, mas mostrar imagens. A outra coisa que você falou é preciso, as pessoas não entendem, e aí uma pergunta, mas fica no ar também, para a gente conversar no final, é que, assim, eu vejo a necessidade de traduzir esse trabalho, não só no inglês, no português, mas traduzindo em termos de articulá-lo mais a realidade, talvez com respeito de retrabalho, com vocês trabalhando, assim, para fazer o novo, dar mais para frente, né? se tornando mais um palco privado, acessível, a atirar os lugares. E outra coisa que você disse, talvez aí, finalizar a minha questão no final, você disse que há sempre essa dificuldade, e você mencionou a São Paulo, que é mais desenvolvido, em determinados aspectos, mas isso também a gente colocou, e eu coloquei logo para eles, porque havia também essa coisa de trabalho para os paulistas, eles também tinham tudo bem, porque também tinha trabalho lá. E aí, uma das questões que a gente colocou, também, imediatamente na mesa, é uma, né, você falou de um potencial, eu vejo o grande, e talvez até mais vantagem, na situação, na condição hoje, para o barilho, mas para ele, justamente por conta de um enorme desenvolvimento, um determinado aspecto, que é o São Pauloista. Então, você, acho que é uma oportunidade, a gente vê isso assim, uma oportunidade com um movimento diferente, né? Porque lá se desenvolveu muito mais, com efeitos que a gente sabe quais são, né? Bom, vou passar a palavra por mim, vou deixar isso assim, com o senhor Eduardo. Um beijo a todos. Veja bem, a provocação que você fez, o que é muito cara, eu tenho 40 anos de gestão do planejamento urbano, na área. Não sei se eu sou um bom representante da gestão da área, eu me acho que hoje é um ponto fora da cor, na cultura de gestão urbana da região. Por todas as minhas preocupações, por todo o que eu me envolvi com a história, de onde eu venho, que não cabe aqui gastar muito tempo com isso, não. Mas, pelo menos, são 40 anos de gestão pública e eu faço uma força para não contabilizar muitas publicações nesse momento. E para poder afirmar aquilo que eu sempre acreditei que eu mais me ouvi. A Andrea colocou, e a sua provocação primeira? Primeiro, você, eu já me diga, eu entendo, há muito tempo que eu já entendo que esses processos são viáveis, sim. Eu trabalho nisso há muito tempo, embora com algumas situações menores e tal, mas, de certa maneira, eu também tento ouvir o gás e acreditando em alguma coisa, porque vi acontecer alguma coisa especial. Quando você fala na questão, quando você fala que o ânimo termina ali na última rua, e incorpora... Pô, você fechou ali uma questão como se envolvam, não entendeu o que é isso. Eu, quando vi ali já o título do trabalho, né, que é o príncipe antiga, já me deu muito problema. Já criou o problema, porque a minha formação é de arquiteto urbanista e arquiteto urbanista na minha área do direito. E eu sou professor de direito público também, trabalhei muitos anos nisso. E eu falei, veja bem, nós temos um problema grave, totalmente diferente dos Estados Unidos, com relação a essa questão da compreensão da área metropolitana. Você considerou aqui, classicamente, academicamente, porque a área metropolitana, que ela é um espaço construído a partir dessa situação da mercadoria. É da extensão da área. O que a gente define o espaço metropolitano? A capacidade de, aonde alcança... A gente tira, na CSE, tira o seu plano inicial, a ideia, inclusive, do fornecedor, que eu não digo, é a distância onde está o futuro do fornecedor. Lá na distância que você pode ir vivo com o expediente. Olha, nesse aspecto, todo o quadro paraíba estaria dentro da obra da região metropolitana da janeira. Não obstante que, em termos de definição, não o é. Então, quando você coloca a metódica expandida, você pegou uma cor, uma confusão, uma desgraçada, uma cor dos conceitos de região metropolitana. Você já criou um novo aí... Porque o conceito de região metropolitana não é esse, é... E, outra questão... Veja bem... Quando a região metropolitana é fácil gerenciar e administrar e perder nos Estados Unidos, por conta de que vai ter as formações dos condados? Os condados são mera... São mera região de administrativos, como você falou. É uma questão muito física e intercomperacional. Aqui, não. Aqui, os municípios são entes federativos. Então, como é que você monta uma autoridade metropolitana com entes federativos? Não monta. Então, no ordenamento constitucional do passado, foi criada a região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo. Ah, não tem ideia? Eu compro essa história muito bem, né? Ah, era a união que definia... No ordenamento constitucional passado, era a união que definia a região metropolitana. E criou algumas regiões metropolitanas no Brasil e no Rio de Janeiro. Criou uma fundação, uma fundação que definiu dentro da região metropolitana, com algumas estruturas atribuídas. Ele falou, sabe? Bem, recentemente, que aquela delegada não impactou de jeito nenhum. Porque não conseguiu pagar o conselho constitucional, mas a autoridade metropolitana não foi constituída. Com exceção de São Paulo, não do autoridade metropolitana, mas do consórcio do ABC. O consórcio do ABC é uma questão muito material, muito pragmática, muito ativa. De muita empíça, uma ocupação intensiva do território, com problemas que são típicos de São Paulo, de centralização industrial e tudo mais. Aquilo se viabilizou até para resolver o problema político de espacialização de recursos e tudo mais. É o único lugar. Embora a lei tenha uma lei de consórcios, que foi aprovada normalmente. Então, hoje, nós temos uma lei federal que permite o consórcio, que propunha um consórcio, um plano e tudo mais. E que você não tem que funcionar em lugar nenhum. Por conta que foi toda uma piada, toda inspirada na experiência do ABC publicista. Que funciona. Por conta de uma realidade muito específica. Segundo assim. Muito bem. Aqui, na época, que criou-se a região dovertedol, do departamento em janeiro, Foi feito um planejamento do público em janeiro, do estado de janeiro, E o estado de janeiro foi dividido em suas administrativas. Não netropolitanas no conceito, mas no conceito da겠다ara ou no sinal atual, Regiões流centas urbanas. Muito, no estudo primoroso, feito na década de 1970. Em 73, 1970, quando a era da fusão, quando acabou o estado de jovem realizando, e outra fusão do estado do Rio de Janeiro. Então, o Médio e o Paraíba, que na verdade não é só a Resende, são 12 municípios de Itatiaia e Resende, Porto Real, Batismo, Arrança, Rio de Janeiro, Volta Real, Ponta Pingueral, Piraí, Barro de Piraí, Valência e Ritascolhos. São 12 municípios, o Médio e o Paraíba é uma região administrativa, uma aglomerada urbana. Então, o estado do Rio é todo tipo de regiões administrativas muito bem conceituadas e que você não vai correr nenhuma, desde os anos 70 para cá. O que que você usou aquela categorização para gestão pública? Ué? Você tem uma visão, assim, de cética em relação ao o planejamento da política? Total. Por quê? Eu queria chegar lá. Veja bem, olha só, não tem... É bem verdade que eu não tenho familiaridade aqui no Rio. Não estou compreendendo a questão aqui no... Especificamente no Rio de Janeiro. Mas eu vejo como um cientizismo a capacidade de a gente constituir uma autoridade metropolitana. Essa é uma dificuldade que nós devíamos que resolver. a constituição do ordenamento constitucional estabeleceu aqui. Que botou aos estados o poder de criar a região metropolitana. E quando é que envolve mais no estado, não é a região metropolitana, é a rede, é a união que tem o papel de fazer isso, de criar. Algumas regiões foram criadas lá no sul com interesses, mas, aliás, distantes da questão criada na região metropolitana, com outros interesses que não é aquele de se configurar. É provocado por uma configuração efetiva de uma região metropolitana, mas com interesses locais, estaduais, que não se configura como Itajaí, Plumenau, é um mundo que você não vê ali, que é um mundo verado como qualquer outro. O que eu entendo também, que a questão recémia metropolitana passa um pouco pelo conceito do Padre Guedes de conmovação, que todo mundo pensa que é só uma adjunção de área urbana, uma construção de área urbana. Não é. O Padre Guedes, ele fala de conmovação, é esse espalhamento, essa inflação por toda uma região de área urbana que vai se misturando, mas a partir de um centro atrativo. Então, ali, a região metropolitana, do Padre Guedes, do Padre Guedes, no Conmovação da Conmovação, seria o Rio de Janeiro até a fachada e tudo mais. Para transpor a serra e incorporar com a ideia de gênero troco escondido, essa discussão teria que ser também, é problema, você problematiza essa discussão, mas você coloca essa discussão aí com a minha própria escondida. Mas você traz um elemento forte, que é o seguinte, tirar a água da cervejinha, ou cagou em cadeira. Então, funcionalmente, estruturalmente, tem algumas questões, é para como resolver isso. Porém, eu vou colocar alguns detalhes aqui, porque eu acho que nem era um mutiando aqui, mas eu tenho uma dificuldade de entender como sou esse dado. Mas, por outro lado, eu quero aqui responder afirmativamente ao que você chamou de esse desafio. quando você fala, eu acho bacana, achei bonito, quando você começa, você vai vir, você não vai cair, só que tem que pôr, tem que vai para o Paraíba, tem que pôr ali na vida, tá assim, isso até a bronca, a vida inteira, vai ser pereça, vai perguntar, vamos conversar com o pessoal do Rio de Janeiro, por conta disso, porque, claro assim, uma vez eu falei aquele discurso na secretaria do planejamento que o estado do governo, no início do governo era o tipo, quando aparece o pessoal da secretaria do planejamento, que estava um gritar lá, e me chamou, eu fui lá, falava pro pessoal, eu falei um negócio que eu acho que pus pus lá, na porrada, entendeu? Eu virei pra dizer, que o estado, que a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade que tem dois prefeitos, e o estado não tem governador, porque o governador, eu tenho que cuidar da porrada, eu estou tentando brincadeira, ele tsss, tudo passa aqui, quando eu falo da verdade, eu falo que o escurso do Rio de Janeiro, mas o pessoal foi olhando assim para mim, esse é o sentimento interior, o estado-fator é muito interior, ele é um íntimo, ilustre, e volta-a-reduo, então isso é uma realidade de nós, porque volta-a-reduo mesmo, ela é uma única comunidade na vida latina, nós temos, nós fomos formados ali, com a presença do presidente da República, todo dia ali, então ele tem governador, o que que é isso? O governador está fazendo esse bloco, que a gente não conhece, a gente conhece, o que é o presidente da República, e o prefeito, o prefeito é uma questão importante, e o presidente da República também, o governador sabe o que que é isso, sempre foi assim, isso está no, se estiver na memória coletiva ali, e o governo não vê, se eu acho que talvez, não, fala comigo que eu já estou velho, velho, tem essas prerrogativas de contato, muito de sorrir e tal, a gente fica velho, não faz outras coisas, veja que ele está andando aí, e passa a contar de velho, e fica gostoso, e gostou de ver velho cada dia, se eu tenho as contato, que isso não significa, o pessoal daqui, dá para mim, significa, então, o Giseleine, o Giseleine, a L enraårada, Aquele povo de Valterrondas, isso é um orgulho, ganado de ser Valterrondas, levantado de muito apego para o CSI, ele poderia levantar e fazer aço para o Brasil. Se ele não precisa marinar o impacto que foi a porra da privatização. No dia seguinte, dá todo mundo uma depressão profunda, porque de aço para o Brasil, fazer aço para o exterior, sei lá para quem, para vicunha. Isso é um estudo geral. De 35 mil empregos, quando a cidade tinha 110 mil habitantes, a Valorio é uma cidade de quase 300 mil habitantes e tem 6 mil empregos. Na 7 mil e 4, 7 mil, uma área grande, entendeu? Parabéns. Não é essa a questão. Eu quero responder aqui, quando você falou em convergências de lógica. Eu estou falando aqui. Você falou nas lógicas, existem menos. Nessas lógicas de cada município, das histórias. O Barra Mancês foi lá para mim, a cara de cima do Barra Mancês. Eu não paro da emancipação do Valterrondas. Quem fez a emancipação do Valterrondas foi você. Não fui eu. Eu sou brasileiro. Eu não se ria, vende? Bom, o que já vai gravando vai querer a feio de edificação do Barra Mancês, não vai aceitar nada. Não, não. Barra Mancês, não vai aceitar nada. Barra Mancês, não vai aceitar nada. Os barra Mancês, picaretas, donos de terra, que arranjaram um jeito de se loucocletar da CSN, tirar, sair fora, porque esse imposto deve ir para Barra Man. O pessoal está gastando no parque preguiça e tal. E vamos ficar com a grana do Barra Mancês. Foi o Barra Mancês que fizeram isso. Bom, então, a gente pode contar história, não sei. Eu vou explicar, para quem não conhece cada um tecido, que Valterrondas foi criado a partir da emancipação do Valterrondas. De Valterrondas. Valterrondas foi a usina criada em 1946, capaz de 40 mil mil reais, e o 8º distrito de Barra Mança. Com os anos 54, se não se for. Então, os problemas urbanos ali, essa região... A região do Médio Paraíba, urbanisticamente ouro, ela é uma aglomerada urbana que não tem essa característica de região metropolitana, porque Valterrondas não tem o poder de atuação sobre os demais municípios, não obstante Barra Mança e Valterrondas, sejam no linguajar mais acadêmico e dos estudiores, uma região funcional. A região funcional, sejam funcional da região do Médio Paraíba. Ela funciona, ela tem alguma certa articulação, mas ela não tem esse poder de atuação. e você não tem que ter valência e migrações, inclusive, constitucional dentro da região. Então, tem muitos aspectos que a gente pode estar discutindo disso, por que você falou das diversas lógicas, por que a competição, tem uma competição e tal. Mas veja bem, eu queria aqui colocar rapidamente, concordar contigo, até pra gente passar com outras intervenções, que é o seguinte, não podemos descartar aquela ideia do modo de produção combinado com o modo de desenvolvimento, combinado com atraso, estruturas atrasadas, que é típica do nosso desenvolvimento. Isso acontece, se isso acontece em uma escada econômica, acontece também no livro e na região, essas posições. Nós estamos vivendo um momento muito ruim com esse processo de penalização do poder ali, está um negócio meio regressivo, estamos mostrando, estamos contando na direção pra trás, E o que é que, a gente está falando, a entonação de voz, a forma de se protagonizar, e tem aquele papo que eu estava batendo até 5 anos atrás ali, que eu estava na minha gestão, dizendo que o gestor público tem um papel só de animar a estrutura, o protagonismo é do cidadão e tal. Então, se eu não vou fazer o primeiro, com que um protagonismo, é certo, a gestão tem que ser movimentada através do ministro, do CBS e tal. De repente cagou o futuro. Então, o protagonismo é o futuro. Nós queremos ver e temos que, faremos isso, rapaz, nós vamos para trás. A campanha eleitoral não se discute porra nenhuma de interesse. Não vem nenhum artigo da agência institucional que estão cometidos no município. Saneamento da Bíblia. Isso é sério que é um ano que encerra a apresentação dos planos nacional e ambiental. Encerra todo município que tem seus planos de saneamento básico. E plano de gerenciamento integrado e resíduos sólidos. Quem é que tem essa porta? Ele colocou lá na caverna, mas não pagava a última prestação para a consultoria. Estava devendo um plano de lota, segurando a terra, mas tem um plano. Fizendo um plano. Mas ninguém sabe o que é isso. Mobilidade, ele colocou o prazo. Para todo mundo ter plano. Está na agenda do prefeito municipal de 17, se ele de que município for. Ele tem uma agenda institucional dentro da política urbana pesada. De saneamento, de mobilidade. Ele tem uma agenda pesada de saneamento, mobilidade, habitação de espaço. Ele é um imbrônimo. Habitação imbrônimo grande. A agenda já passou muito tempo. Está todo mundo devendo. Há muito tempo isso. E ninguém discute isso. Você não vê essa discussão na eleição, na campanha de nada. E nos problemas candidatos, você não tem a maior perspectiva de qualquer um deles viram discutir qualquer forma. Isso está fora da agenda. Mas eu estou me sentindo assim. Acabaram essa brincadeira. Não tem mais negócio. Vou tirar esse capítulo da Constituição. Procure mais para o político urbano. O centro é 182, o centro é 183. Rapaz, a linha da Constituição tem mais. A sensação não tem mais. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que se ferrar em Guaduano, vai ser um bloco desgraçado. Vão ser pressionados. Violentamente pressionados. E, de alguma maneira, vão ter que reformar essa discussão. E aí eu concordo com você. Quando você fala, apesar de todo o declínio da ideia do planejamento estratégico, eu concordo com você. Olha só. E gostei quando você falou dessas dificuldades. É que a gente não conhece nada. E um trabalho como esse, apesar de ter várias propostas, ele tem o condão, do meu ponto de vista, do meu poder, tem o condão de pensar numa região. Se você usou como gancho o problema da metrópole expandida, o problema do Rio de Janeiro, a Água, a Crifí, o Forte. Então, você oportunizou a ideia. Não, você está trabalhando um projeto de uma região inteira. Uma ideia de região. Há 40 anos atrás, que havia discussão toda entre os meus colegas e a vida inteira, e a gente tinha um cargo de gestão, foi sempre essa. A gente tinha um dado acordo. Nós tivemos planejamento estratégico econômico. Nós chegamos um vale do médio para a rima, chegamos até uma discussão. chegamos com o nome cafona na época, pra cacete. O pessoal dava o nome Neacomai, com uma nota que deu o nome, Neacomai. Mas nós discutimos isso. Nós tínhamos um fórum de secretaria de planejamento e um fórum de empresários e tudo mais, interessado na ideia, chegamos a articular muita coisa, chegamos a fazer levantamento de... A ideia de comprar o programa de chacete, muito antes do Rio de Janeiro ter iniciado a sujeito. Isso foi lá no 90, em 94, em 95, em 85. Ainda influenciado pelos governos do Brasil, ele estava usando o PES, o planejamento estratégico situacional do Carlos Vox. Ele estava usando isso na agenda, e a gente começou a usar isso, trabalhando no seu planejamento estratégico, no seu educacional. E, dentro da maneira estratégica, surgiu, houve uma, assim, uma... Entrou na moda, entrou no gosto, no plano de planejamento estratégico. E a gente saiu pra fazer aquilo voluntariamente. Quando chegou o governo, quando foi eleito o governo Garotinho, que foi uma aliança PP... PDT, não, PDT... PDT, né? PDT, PDT... Ele, houve um compromisso, a gente houve um compromisso... Já no tempo do Marcelo Alencar, como governador, a gente já teve muitas brigas com o governo do Estado. Porque o governo do Estado chegou antes do governo Garotinho. Chegou a... Viu, mano, nosso, o Red Paraíba... O Red Paraíba tem empreendimento estratégico. O Estado vai fazer o quê? Vamos chegar. O Estado fazia uma chode ali de pouco tempo. O nosso material levou, fez um filminho bonitinho, um baralho, ele vai subir de lá. Porra, cheguei. Apropriou o material, toda a gente fez um filminho, com o governo do Madero de Caio, e nem botou a coca pra gente. Entendeu? Eu, cara, não fui. E... Aconteceu com todo mundo lá. Quando veio o governo do Garotinho, eu falei, vamos fazer o compromisso. O compromisso é ter um planejamento estratégico pra toda a região do Estado do Rio. Qual era a ideia? A ideia era a seguinte... O Estado do Rio não faz nada. O governo do Estado do Rio é ruim a presença dele no interior. Porque a presença dele é extremamente fisiológico. Tem um deputado ali... Você tem 70 deputados da Assembleia Legislativa. Esse deputado do interior, na época, eu não lembro dessa estatística, não chegava a 12. Os outros todos eram da região metropolitana. Então, o que é que fazia esse interior todo? Pegava um deputado da onde criou seu governo eleitoral e a onde? Ah, vou te dar uma estradinha ali. Vou te dar um asfaltinho ali. Vou te dar uma merreca ali. Aí, a ematerra vai fazer isso. A gente dá pra umas miçanguinhas, uns... Umas... 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 Porque a gente encontrava com o pessoal do doutorado e o doutorado trabalhando na Fundeira, e a gente pensava que estava louco, porque aquilo... O cara procurando agenda para ele não tem. O Estado não faz. Reúne as equipes, treina com essas equipes, só para assessoria, só para a presença de um técnico no Estado, você vê como é que é questão cultural. Se você marca uma reunião, se eu chamar para uma reunião da região, eu ficava no telefone o tempo todo e não conseguia. Eu tinha até boralho os pacientes para isso não conseguia reclamar. Eu unia o secretário da região, chamava lá o pessoal, que é rogado lindo, falar alguém que é chato para cacete, senão ele vai estar telefonando. Vamos lá, vamos lá fazer reunião. Mas se viesse um técnico qualquer, qualquer sem dúvida, se eu estivesse no Estado do Rio, o governador está mandando um técnico que dá de morta ou qualquer, está querendo uma reunião com o pessoal, tudo quanto vai, mas não, o que é? O que está acontecendo? E não tem esse poder para o Estado, por si só, tem poder de coagulação. Então, o que não faz o poder? Para organizar minimamente isso. Para discutir, ajudar a organizar esse entendimento mínimo, para garantir que essas regiões que foram obrigadas ao Estado, com o Neve Paraíba, pudessem ser efetiva em alguma coisa, efetivar e ir para a prática, como você falou, começando pequenininho, humilde, articulando uma reuniãozinha ali, uma ideia, uma marca para a região, só que qualquer coisa, mas aquilo que a gente fez ali foi muito importante. acabou o Reneno e a gente acreditava nisso. O que aconteceu no Rio de Janeiro? A gente, o planejamento, topou a parada, entrou, vamos começar pela região mais pobre do Estado do Rio, a região do Nó Oeste. Foram para o Nó Oeste, fizeram estratégia no Nó Oeste, descobriram que um problema no Nó Oeste lá, muito pobre, mas a região lá vem de pedra, granito e tudo mais. Aí fizeram uma reunião com o pessoal, levantaram uma cadeia produtiva do granito e da pedra, fizeram, o Estado ajudou, fizeram o consórcio, compraram uma máquina na Itália, de marmo, de cortar marmo de alta qualidade, treinaram o caboclinho lá em Carrara, o caboclinho veio, e começou a cortar pedra lá, melhorou, fizeram um consórcio, melhorou, foi importantíssimo para a região do Nó Oeste, foi um negócio que deu certo. E depois, enquanto o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, a nossa festa, a nossa festa estava aqui. Aí, a CSN superbeu, aí começa a sacanar. A questão do CSN Grupo começa a discutir em separado, fora da estrutura, e tem que entender, respeito à organização ali, se as pessoas discutiam em separado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era do Tico Riff, com o Bittar. Aí, a pessoa racha a PDT, pertenendo o Estado. O que aconteceu? O Tico Riff encampou a Secretaria de Desenvolvimento, o Bittar saiu e jogaram fora o projeto, trocaram fora o projeto de fazer planejamento estratégico em todas as regiões de período. Está bem. Cagou. Eu continuo cantando. Basta um movimento simples. Quando você fala isso em um projeto desse, pode alavancar outras ideias dentro da UFRJ, com o poder que a UFRJ tem, de colocar isso numa agenda acadêmica de discussão. Essa agenda pode impactar... É fácil para a empresa, eu chego a... Eu vejo uma olhada sobre o PICTURO, mas tem um pessoal da UFRJ que está com um medo de falar, Nossa! É aquilo que eu tenho! Todo mundo está dizendo que a UFRJ tem o cara de FICTURO! Eu chamo o cara do SAI, eu quero o cara do SAI, eu quero todo mundo aqui reunindo aqui por dentro, o que nós temos que fazer? Senta e fica quieto e escuta, e a escuta não é para a razão. Eu tenho que dizer alguma coisa de chá ou não? Não! Faz coisa de inteligente, fica fazendo a carta Que fica bonito aqui pra ficar legal Presta atenção pra você, aí é assim E foi, calma, foi Se gostou do chá, do chá que eu falava Falava pra cacete Falava pra cacete Falava pra cacete Mas para entender, todo mundo aqui assim Que eu não posso dar o som simultâneo Então, aquilo que eu chico Eu falava pra cacete Falava pra cacete Falava pra cacete Foda-se, que tá morrido Aí a gente ficava olhando pra galera Aí o Guilherme, ele falou isso Aí eu falava pra cacete E fazia um distúrcio E meia hora, o Guilherme falou isso E o que? Aí ele disse, ok Capite Tem ideia Mas ele viu tudo Na feira é calada Só que eu também ficava sabendo Ela não dá pra cantando As mentiras agora pra ela E o quartoteiro, a gente acabou Mas foi ele, eu saquei Mas foi teu do chá, que ela gostou Ela falou pro negócio Não, você não acredita Então quando eu vou ligar lá Depois que acabou Ela falou assim Eu não entendo nada do português Eu não entendo nada do português Eu não entendo nada do português Mas quando você fala Eu não entendo tudo Falei, pô, eu sou o Rodrigo E a cara dele Eu não sei se a cara Tá ligado? Muito bem Então, eu quero dizer o seguinte Foi muito importante pra gente Aquilo fato de você botar um projeto desse Na região Com qual o GD, juntar o FRJ Uma carga institucional Com o peso institucional Foi possível a gente colocar isso Imagina, me sinto Você não consegue fazer isso Ainda mais, a gente tem que se preparar Pra esse horizonte cair Eu não consigo imaginar Essas prefeituras Sem os arquitetos urbanistas Pra nós conformarmos Eu não acredito E tá no fundo do poço Olha agora As administrações todas Estão ruins Péssimas Sem ninguém Vai ser Pode ser que esses patrões Seja um desastre Na administração municipal Mas vai ser um estágio No fundo do poço Uma pessoa vai ter que reter isso Os municípios todos Vão ter que incorporar Arquitetos urbanistas Se quiserem dar conta Dessa pressão Que é essa agenda Da política humana É uma pressão muito grande Ou a gente quer continuar Com um modelo De desenvolvimento Ou a gente acreditar É Ou esse desenvolvimento Eu não acredito Eu não quero acreditar Eu não posso acreditar Que vamos continuar Aprofundando O atraso Combinado Com alguma coisa Não Eu consigo Nós temos que romper esse ciclo Acho que a gente rompe esse ciclo Então Quando você pergunta Se o planejamento estratégico Sim É Eu não consigo É Eu acho que Eu não sei O que é Eu preciso Eu imagino que a gente tem que trabalhar nessa conta de criar isso, disseminar esse pensamento sobre a região, articular e tudo mais, mas a gente tem que atuar politicamente no sentido de ver. Nós temos que ter uma definição de como vai ser a gestão da região metropolitana, porque está na Constituição a questão da região metropolitana, e irmos a proberar por bando do nosso caso lá. Como ter uma autoridade regional com os nossos entraves? Mas o estatuto da metropolitana é um fiasco para mim, porque ele não diz nada, ele não serve para nada. Se você jogar ele fora, ele não afeta em nada para a nossa história. Diferente do estatuto da cidade. Ele criou um problema, criou um prague, criou uma série de ondas e criou questões e tal, até sendo ameaçado. Ele tem uma perspectiva mais atrasada, ocupando política e urbana, ele foi até ameaçado com as coisas, muito combatido e tal. Mas ele teve uma, ele causou, ele causou. Ele causou. O da metropolitana não causou nada. Tipo, quando eles tiraram isso, porque não existe uma definição, falta esse tipo de estudo, falta um tipo de atuação política e conceitual e acadêmica que e o que querem o papel da academia, trabalhar, não só de tocar projetos como esse e que nos ajudaria a construir um discurso, como você falou, convergente, de colocar as pessoas nos interesses para poder superar a emergência toda diante, Na hora que se coloca o projeto, eles falam que o governo é sujo. O governo é sujo. O governo é sujo. Mas não só esse movimento, mas um movimento em cima também, conceitual, que eu não estou vendo ninguém discutindo essa questão da região metropolitana, esse conceito que estava parado na Constituição, a definição disso. Nós temos que brigar por isso. E isso está no campo de um direito constitucional. Nós precisamos brigar. A Constituição está parada. O governo intervou os estados o poder de criar a região metropolitana. Eu não tenho nenhum avanço, mas eu não tenho estudo nenhum nessa área. Isso é um estudo que interessa os economistas, interessa os economistas, interessa a gestão política, interessa uma série da parada por quê? A parada por quê? Por conta de um atraso, de uma visão regressiva, ou até regressiva da política e da gestão municipal. Por que você não pode começar com o conselho consultivo? Eu não sei qual é a rede, eu tenho visto. Ele não disse que senão não tem detalhe o que ele perguntou aqui. Mas eu, no primeiro momento, acho certo. Se ele não tiver muito esforço, não tiver um outro tipo, eu não vou ficar com problema. Pode acontecer o que você falou. Pode acontecer um desprestígio da ideia plenamente no tempo. Acaba você queimando a boca, entendeu? Eu não vou ficar com conversas e destruir o próprio conselho. Ah, nem tudo. Eu acho que esse é o... Para se finalizar, na convergência de lógica, eu imagino uma propulsão dessas ideias todas atomizadas, e eu acho que esse é o conjunto combinado com uma ideia compreensiva. Uma ideia de que você tem que discutir. A questão da região metropolitana não pode me desposicionar. Agora eu tenho que bater a boca lá no Congresso. Entendeu? Eu tenho que ir lá. Ah, sabe? Minha letra dessa postura aqui está... Está precisando ser definido esse negócio. E tem que engajar nessa discussão. Mas a questão, só para deixar a palavra para quem quiser se conversar, a questão da metropolitana também tem muito a ver com essa angústia de, pelo caso lá na instituição, na região, de uma instituição que não se vai transceder ainda no Brasil. Porque a gente é uma universidade federal, e a gente só fala de municipal e de rio, basicamente. Você falou, a gente fala sempre que São Paulo discutiu uma instituição de São Paulo. Brigadeiro de Paris. Então foi assim, Romagá, foi um gancho de marketing. Elim e Tolândia. Foi um gancho de marketing para a gente poder falar. Outro dia eu estava escutando aquele debate que teve o último debate dos prefeitos do Rio de Janeiro. Vocês não captaram isso lá, mas a gente teve, assim, eu estava assistindo isso, teve uma hora, alguém perguntou, um deles perguntou para o outro. O que você faria em termos de mudança climática, global? O que está mudando? O que a gente faz com que o Rio de Janeiro, a cidade, consiga enfrentar isso? Aí teve um que começou a responder com a formalização. E o outro com o painel solar. Não, nem o Pai. Nada sobre água. Nada sobre Futebol Derexão. De conhecimento? Ah, teve um ensaneamento. Bom, alguém que é... De certa forma, até o comentário que eu estava... Desde o início dessa interpretação, foi sendo construído, né? Que é basicamente também uma reação à... A fala de que o urbanismo não acaba como uma capa boa, né? Ele continua nas áreas rurais, o urbanismo não para quando termina mais urbano, né? Como a fala do Guilherme. E aí, justamente, você terminou a ter noção da gente estratégica, que foi uma coisa que... E foi uma grande solução... Uma grande solução dessa... Dessa nova ideia de urbanismo que atrapalha esse limite, né? E aí, o projeto que você chegava... Que ele teve a corporalidade de esvaziamento e marketing, a escola de palavras-chave que você trouxe. É... Só que eu acho interessante, é porque... Até conhecendo... Divertas... A... A pessoa que parecia o Guilherme na pesquisa da PRJ... Você... Vamos falar... A PRJ tinha uma tendência chamada... Projeto de retorno na cidade contemporânea, né? Eu acho que, fazendo uma direta... É... Referência ao texto do... O famoso texto do Vossi... É... E que, no qual, faz com a matologia da ideia de psicologia e da ideia de cidade como locos... É possível de uma reação política... É... É... Enfim... O que é interessante é porque... Até... Quando a gente vai acompanhando, né? No... 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 O muito curioso... É... É que, até... No surgimento do... Do... Da cidade... O... Da cidade... É... É... De... Cidade, território... Do tapuro... Que é... De amelamento oposto... Ao... A tipologia... Que vai falar de contribuação... Que vai falar... De todas as eventas... Da infraestrutura... Que é sem fim... Mas que tem um centro... Que não é a de arquitetura... Que tem... Que tem até de Roma... É... O centro... E aí a minha curiosidade, na verdade, é porque, bom, e aí você fala de indicação, a arte é a própria qualificação, né, quando você fala até de indústria. E tem uma indústriação disso, que é a do Apisnúcio, a Ciate, que é a cidade, então, o Soap City, né, que é o editorado do mercado. E a gente também está falando de marketing, então, para mim, eu estou falando de você, deixando essa opinião sobre se a vida regional, essa cidade do Paraíba, ou lá, que não é uma coisa ou outra, e se eu ver como é essa tipologia dessa cidade regional, ou se isso é uma competição que vai entrar em andamento, enfim, se é uma parte social. A questão da cidade regional é interessante, porque tem a ver com, assim, uma contraposição à visão do Gag, que é o E-Rombo tem de ser, e é mais uma visão com a qual tem convivido, aqui na bibliografia, mas que é a sua falta da cidade em rede, ou seja, rede de cidades, que faz, poderia também constituir uma espécie de comportamento metropolitano. Você tem isso na Holanda, por exemplo, você tem, né, já teve uma palestra aí do nosso colega. E é um pouco da ideia, né, que eles já não sejam a ideia, que não dá pra mim. É, são vários polos, inclusive, com uma mentalidade, né, cada um tem um papel nessa rede. Então, então, essa ideia de que não tem, praticamente, uma cidade que é mais importante, e aí você pode articular vários centros. É assim, é quase uma figura inversa do que acontece com o Rio de Janeiro, quando você tem um centro metropolitano no centro da cidade, aqui, o que a gente faz exatamente, ele comanda uma vasta região em termos de dependência de emprego, e o fluxo de mercadoria, e o que a gente faz, e a ideia de que o próprio Rio de Janeiro poderia também embarcar uma visão um pouco menos centralizada no seu centro, com distância esteja hoje em tempo dentro dele, distribuir, eu diria, não diluir, mas distribuir. Não diluir, porque não é também, o que eu acho que o fabrica as cidades em arquitetura da organização anônima, é quando você está fora do centro, porque essa, eu acho que ela tem muito a ver com essa dualidade entre centro periferia, que a gente vive muito hoje. É um centro supervalorizado, é um modelo nosso, e eu acho que a gente herdou isso de uma transmissão europeia, é onde você tem um centro medieval e a cidade foi expandida até hoje. Não necessariamente, não necessariamente, não necessariamente valia, porque você também tem uma periferia engoltezada, que também existe fora do centro. Você vai para a Europa? A gente julga que a periferia é tão periferia, mas só que ela é mais rica, e privilegiada com a população de alta renda que teve lá. Assim, isso, acho que no tempo você pode estar mais, ou menos perto da escala, e cidades que envolvam, ou não também que vocês têm periferias, já que é dado que o sítio ser territorialmente pequeno, tem algumas periferias fofas e ricas, tem gente que mora nas suas casas, ou pesadas, e tem outros que não, mas isso, essa cidade genérica, ela existe muito por conta desse modelo que concentra tudo no centro. E se você entende que, ao invés de um modelo do centro com periferia, você pode ter centros dialogantes, você pode ter uma centralidade mais distribuída, você consegue ter, no que hoje a gente tem como periferia, com outros centros, não necessariamente não potentes, pode até haver uma hierarquia, alguma textilagem, etc., mas com outras funções complementares, que se entendam também, com o papel atuante, com a rede metropolitana. Eu acho que o metrópole também tem a ver com isso. essa pergunta, isso é um ponto que as pessoas estão falando, não um ponto que o pensamento urbanístico brasileiro, não. Na década de 70, tinha o programa de apoio, programa de apoio à cidade de corte médio, que tentava, nós fomos envolvidos nisso, inclusive, que era uma tentativa, era uma perspectiva de uma descentralização, a ideia era essa, para ter essa explicação, só que naquela época, o que estava presidindo o pensamento, era, porque eu li na frase, fala do Perú, dos pôlos e tal, se tirava pôlos, critiar pôlos em cidade de corte médio, para descentralizar o governo. Eu não sei se isso é um ponto de pensamento brasileiro, que é uma das alternativas nossas, mas que isso que gerou esses planejamentos que nós tivemos no Estado do Rio e tudo mais, e que foram aportados, de repente, pelo jeito, o momento que isso é aportado. teve um momento que a cidade de Mélia serviu para cumprir um papel, bastante estratégico, do Brasil, de ser indicado, desde estudos do Império, e, numa época, nos Estados 2000, isso estava muito forte, várias implicações, mas a ideia da tese, quando eu organizei exatamente as quatro cidades, era a ideia da gente, a ideia de soma, de soma de potencialidades, não era uma ideia de, especialmente a questão de volta redonda, na UFJ, é, ele se identifica com volta redonda, como alguma coisa que pudesse dar visibilidade ao trabalho, então não fala volta redonda, fala volta redonda, não, não quero falar volta redonda na nossa não, não quero entrar na vida de futuro, eu quero falar do vale, e aí, no meio de vale, você não vai dar, você vai falar das quatro cidades, eu vou falar das quatro cidades, como um pensamento, de montar uma estratégia em rede, que volta redonda não é o que ela é, porque a nossa está aqui, ocupada pela Itália, você tem o general, você tem que exerir de duas vezes, eu não vou falar, por favor, e o rio, corta essas cidades, e ele traz uma identidade para elas, e pode trazer, e elas somadas, ganham uma força, muito forte, dando força, e pode representar uma força. Eu não conheço muito essas raízes, mas às vezes você cita no planejamento regional, cidades médias, mas é o que eu uso, é a política, assim, declaradamente ativa, da União Europeia, de incentivar a regionalização, e a marceria entre cidades médias e pequenas, que não sobreviveriam à convenção, ou se não se articulasse. Então, é o conceito de cidades regional que eu uso dentro aí. Dentro do Ministério da Conferência Civil da Regional, o Ministério da Integração, que é a integração da segunda conferência dela, para a organização. Então, mas assim, deixa eu chamar a atenção, que essa é uma ideia de leitura, assim, e uma ideia, assim, de tese, mas isso é muito difícil, porque cidades nossas são levadas a competir, elas não são levadas a agregar, somar valores, elas são levadas a competir, contra a figura, contra o desenho, contra a figura, contra a figura, contra a figura, contra a figura, Então, a ideia era de colocar a possibilidade de ver forte o vale, a partir da soma, que é uma ideia, vamos dizer assim, romântica, porque a realidade que a gente tem, a realidade não nos soma, a realidade de concorrência, ainda. o nosso modelo de uma série de problemas, e aí a gente pode falar de forma política, de representatividade, de todos esses problemas estruturais do país, que a gente não sabe como vai resolvendo, e essa questão de tratamento da perda de potência econômica da região, por exemplo, na Alemanha, após a queda do Muro, alguma das transações na Haltz, eles fundiram, administrações, por exemplo, fundiram, disseram, olha, essa cidade é essa, a gente vai juntar a estrutura comum, para dar conta de isso aqui, e a gente permanece dividido, a gente não esconde, cada vez tem mais município, é uma loucura, a gente sabe do impacto, e teve, tem dois anos, sei lá, teve um processo grande de divisão, que tem uma mente, que impacta com a mão, e se for muito disso. Mas eu vou pensar também, se a gente sabe um pouco da estrutura pública, se a gente tem tanta dificuldade, e isso parte do marco, é muito coitando alguma coisa assim, mas é isso, o que vai para, por exemplo, das associações comerciais, das associações de indústria, como é que, como é que essas entidades, essas entidades que são mais dinâmicas, realmente, tem um problema próprio para resolver, tem um problema próprio, tem um problema próprio, tem um meandro de configuração, que é determinado, como é que vocês entendem a participação, dessas outras câmaras de organização, dentro desse processo? Fala-lhe como convergiu isso, de forma mais, é, nada, mas eu acho que são estruturas muito desoladas, muito desintegradas, no sentido de que, os agentes que poderiam, integrar, eles não compreendem, a indústria e o comércio, né, compete, ainda, ainda dá uma cultura de competição, mesmo, por exemplo, a nossa região, é uma região muito forte, comercialmente, e, é, industrializada, mas, assim, você tem, é, estruturas, é, instantes, né, então você deve ser, lá, porque, que é o órgão que lida com a, com a gestão, né, das áreas, ele, através da agência, da GVAP, né, alguns assuntos relacionados, com o centro do Rio, não estão, vamos, na cálula, eu fui a várias reuniões, da GVAP, que é, eu fui convidado, todas as questões qualitativas, sobre o Rio, são de outra onda, são de outra referência, tem, tem muita ligação, com a formulação, com o atitativo, então, são estruturas ainda, eu, me parece, muito distantes, entende, os industriais, pessoas, o pessoal da indústria, o pessoal do comércio, o pessoal, que lida, é, com o CNR, né, o, o que fala? Eu acho, nos tempos, essas instâncias, não conseguem vencer as fronteiras, participaram do sinal, tipo, o lar, o jornal, é, eu, eu, eu acho, eu, eu, por exemplo, eu tenho Porto Real presente, né, que, isso é parte dos municípios, é uma linha, tem, um corte, territorial ali, e, assim, é uma linha terno, mas é uma linha de racha, que eles, deu esse grande, a Volkswagen e a Peugeot, uma do lado da outra, exatamente ao lado, uma estrada, assim, de um lado, o Porto Real tem um mapa, é, eles fazem questão, de, identificar isso, não, a placa tem que ser colocada aqui, porque aqui é Porto Real, e aqui é Volkswagen, é resenha, a gente não vai para aquilo ali, então, assim, coisas pequenas, como, é, consorciar coisas pequenas, para resolver, é, lixo, para resolver, é difícil, se não há um gestor, é, a cobre toda, eu percebo que ela, ela envolve mais, né, consegue aglomerar mais coisas, e tal, do sentido privado, para o público, eu acho muito desintegrado, não sei o que, então, é também a tema do outro lado. associação comercial tem dificuldades, inclusive, internamente, do pessoal que eu conheço, lá, indústria, é, o levante é, todo é, associação comercial, industrial, a água, pastoreio, e de serviço, e de serviço, e de serviço, e de serviço também, então, se eu tiver, tem iguais, a pastoreio, não tem aglomerar, não tem iguais, nada de feito, a água, a pastoreio, e dificuldades com a indústria, e o Rio, hoje, eu tenho problema interno, e uma coisa que eu vejo, mesmo a filha, e o janta demais, eu vejo na fome, esse registro, se não tiver nada, você pega, você pega a região, a jurisdição, do escritório da ferrejana, que é jornal, é um, um, um contracenso completo, É o Fijão do Sul Fluminense. O que é Sul Fluminense? Sul Fluminense é uma categoria criada pelo café. Sul Fluminense era o que estava lá no rabo estético do mapa e era todo mundo ali que hoje em dia está dividido entre a região da Costa Verde, Médio Paraíba, Centro-Sul e Centro-Sul. Aí você vê, é uma mistureba danada, tem gente de tudo quanto é região na circunscrição da Fijã. O escritório é uma nova caixa econômica. É também outra coisa, é um outro negócio assim, outra coisa maluca. Você não sabe qual é a jurisdição? Por que serviu aquele estudo todinho de categorização de região, de morfologia de bacia, de não sei o que, de nenhuma cordura? Não sei o que é que a gente tem aqui, mas é uma força de cultura do planejamento. Mesmo a iniciativa privada diz que a iniciativa privada é passagem, mas não é não. É muito mais. Eu vejo isso aqui, eu tenho uma convivência com uma grande poder puga com uma grande empresa e tudo mais. A burocracia do CSN é a caixa produtivente maior do que o deputado. Vai discutir alguma coisa do CSN, vai conferir. Prefeito lá, é a minha proposta aí, que se eu for eleito, que eu vou começar de novo com a CSN, pra gente poder fazer melhorar isso. Você vai começar a burocracia do CSN. CSN não é isso, é complicadíssimo, não é nada. E o acionista, uma diretoria, você não chega, você não consegue agendar o seu assunto na pauta daquela S.A. Os acionistas em São Paulo, era um assunto absurdo, entendeu? A associação comercial na época da privatização, quando naquela época da privatização tinha sido empresariado, a direita privatizava. E a esquerda... E ninguém discutiu a pauta da cofrão. Porque a esquerda ficou tanto porrada na contra, que agora, o máximo que aquela porrada ali, reteu por dois ou três votados, vereador, por aqueles caras da liderança, assim, de casa, todos os meus companheiros, todos os meus companheiros, assim, eu tô falando aqui, eu tô falando com meus companheiros, né? Mas não entrou nada. Eu fazia de um grupo lá, que ele falava, gente, vamos discutir essa meleca, eu não discutia esse negócio de direito, eu não se discutia. Eles tiveram uma reunião uma vez, com o Carlos Mestre e tudo mais, eu não discuti. É o resultado. O que foi? Privatizado a CSM e privatizado a cidade também, junto a tudo isso. Mas que 40% das terras disponíveis por organização, que eles não vão ter donas, foram privatizadas, foram de bônus, para a CSM de educação. Não foi um caso, até, todo mundo discutiu lá. Quer dizer, a esquerda não discutiu a ELA. E a direita também não. Porque agora, vamos falar que todo mundo riu, agora você vai destapar uma merda, esse discurso que eu vou em Púlpula By Rahá, essa primeira coisa que aconteceu foi a gente acabaram o funeriro de em Alamance, acabaram com a transportadora toda da CSN, o polo de transportadoras de água, a produção era toda em Barra Mansa. A maior contribuição de tributária de Barra Mansa era das transportadoras do ISS Park, deu uma porrada em Barra Mansa, ele acabou com o transportador para São Paulo, e o atendente do empresário, o atendente era tudo da Maracajor, que tinha umas empreiteiras vagabundas de mão de obra para... Por exemplo, eu tinha um amigo meu que era do Sindicato de Engenheiros, um poutinho que morreu, que era meu companheiro, e ele falava o seguinte, ele falava o seguinte assim, todo mundo se engana com esse mercado, o mercado da CSN é um mercado amontante da CSN, ele é do tamanho da planta da CSN, eu queria passar um mercado ajusante da CSN, o que é que o senhor está aqui? Está lá em São Paulo, em Goste das Cruz, na linha branca, aqui não a fazia da CSN, aqui não tem uma fábrica de balde, não tem uma fábrica de prédio! Não tem uma fábrica de prédio, quem tem uma fábrica de prédio com os laços da CSN? Quem é que a fábrica de prédio com os braços da CSN? que a CSA era uma porrada, valiu toda a CSA possível e mais estimulando que a empresa fecharam. As empresas de Volta Redondense que trabalhavam com a CSA fecharam todas. Então, veja bem, na iniciativa privada era um mito. Eu dizia que a iniciativa privada tem uma corrigia na caixa, não é nada. Ele trabalha com foco nuco mais estreito e trabalha com computadores muito maiores. E não tem uma cultura de planejamento que a gente pensa que tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Se tem empresariado, se tem uma visão estratégica, uma coisa de empresariado está restrito a uma Fiesp lá em São Paulo, algum centro de uma Fiesp ali na Wall Street ali na Paulista, ou aqui no Rio de Janeiro, tem uma coisinha aqui perto aqui da Fijan, que me tocou, fiz aqui no prédio de uma roda de uma coisinha. Eu estou com a CSA, não tinha uma arquitetura, não tinha uma arquitetura para fazer uma palindada daquele prédio da Fijan aqui não? O negócio é em frente ao Oscar Hermas, do Ministério da Educação, que brigou assim e eu fiquei até falando, olha, simplesmente, olha que beleza, olha o entorno, o negócio não influenciou o entorno. Qual o entorno? Um cor de cocô, pequeno marro vermelho, preto, maduro, influenciou o entorno. Que diabo é isso? Que a nossa arquitetura não consegue influenciar. Meu primeiro reclame. Toda vez que ele vai ler, ele reclame. Ele ainda importou a cultura. Obrigado, gente. Bem, o que nós vamos falar é que o Estado Rio e o Estado sui-gênero no Brasil. Primeiro, tem a prestação de que o Rio de Janeiro foi perdido pelo Estado de Estado Federal, que foi um pacto fortíssimo. Depois, tem a formação artificial do Estado do Rio para a fusão do Inquímio para a capital, coisa que é pelo o que não foi resolvido. Nós já escolhemos isso separar novamente. Montar o Estado do Rio com o Ler, com o Grande Herói. Tivemos alguns governadores interiorados do Serviço, que a gente achou uma boa de mim, só morreu a Franck, só garotinho e a Juá. Exato. E aí? Pesão. Exato. Com os dois, o cara não se quer ver, as parecidas não tem mais nenhuma, né? Morreu a Franck e o Ler, não tinha só, né? Não. Não, não tem. Pesão. 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 Tem isso, a prova. Quando assumiu o problema, quando foi o exame da rua, também não fez perrecer. Ah? E retira isso. Pesão. Pois é. Aqui no livro, como preferência, não concorda assim. Pesão. 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 altres. Pesão. Muitos, Tão我的 filhos. Você, de fato, não montou no coração de perto de nós. E isso é um lugar socialmente próprio. Durante esse ano de São Paulo, esse palante que aulas construím, sem se preocupar com qualquer consequência que pudesse trazer para o sul fininense, que vai de valer, e vir das coisas até baratão, e nada de uma coisa com a do outro, apoiando a nossaHello PF. quando ele acabou na divisa de Porto Real Rezende, a divisa de Bahamã se confirmou, não quebra a ponte. Ficou ali em frente a abelui, abelui, não quebra a ponte. Apesar de quê? É horrível. Ou então é um retiro ou é uma ponte. É uma ponte, né? Apesar de ter sido participado de Montredona, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É uma cidade de personalidades completamente diferentes, absolutamente diferentes. Toda a minha vida me dividia entre Bahamas e Montredona. Eu nasci em Bahamas, moro em Bahamas até hoje, e toda a minha vida profissional e até socialmente foi feita em Montredona. Eu fui tirando o dedo do Poutinho, lá no Seix. É um grande companheiro, porque Deus o tem, muito, muito bem. E tem personalidade diferente. Até que sabe se Bahamas e Montredona estão sempre dizem que Montredona é uma cidade. É uma usina cercada de alojamento de todos os lados. Tem alguns alojamentos piorzinhos, Laranjó, por lá, né? E tem alguns alojamentos piorzinhos, trazendo aquele ferido. Mas Montredona agora que está querendo se tornar uma cidade. Mas eu não quero entreprecimento. Isso é, isso é um fundo de ficha histórica, né? Eu queria falar o seguinte, em relação... Tentou-se... Você se lembra, se você comenta o cinturão de fornecedores, que foram tiros na água, né? Tentou-se formar a Metalfun, que serviram uma ficha nozinha para aquela região. Também não deu nada, não deu nada. Por quê? Ah, você perguntando a questão dos outros atores da Associação Comercial, são todos absolutamente individualistas. Não tem a missão de um conjunto. Bahamas não é Bahamas. É a região toda. Bahamas, Montredona, por exemplo, Martins, Valência, Paracuriê, tem um mínimo de identidade no qual o outro. Eu posso estar até enganado, um pouco profundamente inserido no contexto, mas não tem. Não tem uma política comum. O senhor Bahamas não conseguiu fazer uma política comum. E, mais um agravante, as populações das associações, principalmente, se eu conheço melhor, a população do Bahamas, a população não tem um senso de propriedade que entra. O rio é meio. O estado passa por aí. Quem está preocupado? Disse que o Bahamas não tem esse alinhamento básico decente do que tem mesmo. A CSN não tem aquele, não tem uma gestão ambiental, o rio para o cliente dela. Ela tem que satisfazer a necessidade do cliente. E, até naquela política, que você tem que devolver para o rio uma água menor do que você capta. A CSN tem uma ação política. Mas, se eu não dar a classe, temos um ajuste de conduta, e, se eu vejo a mim, normalmente no caso dos lugares do que você sabe, eu não estou cagando, não. Estão cagando. O projeto humanístico fica no papel, tá? Nada disso é executado. De administração para administração, se esquece tudo, porque eu tenho 5, 10 anos dentro do papel. Boa noite. Meu nome é Gabriel, estou fazendo doutorado em antropologia de saúde, só que vou ter uma pesquisa sobre a ferrofia, mais especificamente direção ao antigo filme, Sub-Merenza e Sobarnense, também, de Renascença. Quero parabenizar primeiro o debate, fiquei sabendo, esse final de semana, no último tempo de ler o documento, está uma necessidade de dormir, gostei que a pesquisa melhor. É, mas, perguntas mais objetivas, assim, em relação ao contexto atual da região, sobre a bacia, o comitê de bacia, né, da Geográfica do Paraíba, para saber o que está acontecendo hoje, se ainda existe, o que que, se vocês estão, pertencem a essa discussão. E o que que significa a ferrovia hoje, para aquela região, o século XIX, que significou a fundação da região, basicamente, em Bácaro Pereira, como o mais próximo do universo, depois do trocamento do maior trocamento da UVA, da Latina e tal, o que que isso significa hoje, com a ausência de transporte passageiro, e tem que, o que que isso está, como está presente também no escuro, e, com certeza, ver mais, qualitativamente, como a ferrovia considerada dentro da produção dessa região e tal, e só reforçar e parabenizar, principalmente no GP, pela região, acho que é sensacional esse diálogo, e parabéns pelo debate. Eu me sugeri, só que eu gostaria de destacar, que a gente conhece mais uma ou duas perguntas e respondesse coletivamente, pode ser? Oi. Eu queria pedir, se a gente poderia apoiar um pouco, acho, para a questão da ideia da metrópica, porque, com todas as conversas, com todas as pessoas que vieram aqui, aparece uma coisa quase impossível, pelo menos no sentido administrativo. A gente tem uma questão federal, o Ríder, a presença da ideia, valeu pouco tempo, e a gente escreveu que ele valeu, porque ela não sente sobre toda a questão federativa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um discurso que é, que todo mundo concorda aqui, que é importante continuar pensando. Mas, o continuar pensando é um pouco qual é a sua ideia do marketing, que eu acho que você estava até um pouco se desculpando do mundo, mas não precisa, eu acho que a gente tem que entender que certas coisas que a gente, já que, oficialmente, a gente não consegue entrar num problema de gestão, mas a gente vai ficar reclamando da gestão, não dá. E a ideia é que você falou assim, a gente tem que ir lá para o Congresso, mas isso também não, pronto. Uma reforma política, não tem nem tudo. A lei, a cidade está crescendo, o metrópico está crescendo. Não dá para a gente espejar uma reforma política para pensar no metrópico. Ao mesmo tempo, eles estão tendo instrumentos para implementar nada nas casas do metrópico. O Estado, pronto. É o Estado do jeito que a gente tem. E, em qualquer momento que você conserta, você tenta trazer os interesses, a gente sabe que esses interesses são confitantes, e que isso não existe nenhum poder para poder sobrepor as indivíduas generativas. Então, a gente tem um problema aqui. Nessa discussão, para mim, isso é o mais gritante. Porque tudo que foi falado, a ideia da metrópole, em termos práticos e pragmáticos, não existe. A ideia de implementar qualquer projeto é praticamente impossível. Então, a gente tem dois caminhos aí. Um é, ou, a minha pergunta é, existe alguma saída? Eu, particularmente, ainda não consigo enxergar nenhuma, mas, se vocês têm, se vocês me enxumbram, se não é pelo caminho do colégio privado, das associações comerciais, que eu acho até realmente seria interessante não deixar por ele, embora até que ponto eles poderão ser orquestrados para trabalhar juntos, isso seria um caminho, mas, bom, a princípio, você não corre. Então, existe um outro caminho? Porque eu acho que essa discussão serve dessa... Não é, porque senão a gente fica muito banhista e eu estou sendo ali crítico, porque senão fica assim, não, eu fanino, assim, não é essa a discussão aqui. A discussão é desta aula que eu estou dando. Existe alguma saída que eu estou dando para vocês para implementar a iluminação de projetos? Porque senão a saída real seria uma questão mais marqueteira, no sentido de ser sedutora, de tentar trazer outros atores, até econômicos, para tentar fazer o projeto ser implementado, apesar da falta de cooperação federativa. Então, vamos pegar mais um, né, e aí a gente fecha. Bom dia a todos, meu nome é Wagner Rufio, eu sou doutor em humanismo do programa URB, e professor de arquitetura da Universidade de Rio de Janeiro. E também tem uma questão, um depoimento para fazer, porque, enfim, a rede de arquitetura da parede faz parte do que eu venho pesquisando na vida acadêmica, sobre resente, eu sou resendente, enfim, sou da região, e também uma pesquisa que eu fiz no Vale, no Rio de Janeiro, em São Paulo, comparando como é que são as estruturas de governança e como o território está sendo planejado nesses dois espaços, que não é um espaço só. E depois de muito pessimismo em relação à questão territorial, regional, metropolitana no Brasil, eu hoje já considero que, apesar de toda a nitidão, de todo o processo de fragmentação que está cada vez mais agudo, tanto na estrutura de governamentais, quanto no repartimento da fragmentação sobre o espaço, é possível se ter uma perspectiva otimista em relação ao que pode ocorrer ou em relação ao que a gente vem fazendo nos territórios. Porque, algumas das coisas que eu fiz no doutorado, eu pude perceber que existem atores que tratam a questão do território, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, e atores que cumprem com a prova, eu acho que a posição do André Leper, do Lincoln, em prefeituras, no próprio Vale do Iparipa, que pode trazer um amor de fim do túmulo para todo esse processo de fragmentação. É o trabalho de vocês, é o trabalho de funiguinha mesmo, em cada prefeitura, tentando entender as questões do território, tentando entender a relação entre prefeituras e entre projetos de distintas gestões, entre os alinhamentos de distintos municípios, que pode trazer alguma resposta. Eu tive uma experiência bastante interessante na prefeitura de Jacareí, fazendo o planejamento do zoneamento entre Jacareí, São José dos Campos e Caçapaba. Essa prefeitura, em determinados atores do planejamento municipal da prefeitura de Jacareí, para dar o status, para começar a dar o primeiro passo no planejamento do município, a pergunta chave era, como estamos com nossos vizinhos? E entender como que o zoneamento gravado no município de Jacareí se relacionava com o zoneamento do município de Caçapaba e do município de São José dos Campos e como que seriam lançadas as perspectivas sobre a transformação e o processo de ocupação do espaço de CHI a partir das relações com os seus vizinhos. Então, é um trabalho muito pequeno, mas um trabalho muito minucioso de planejamento e observação das frequências e diferenças. E aí, a experiência é bastante marcante, porque se existe uma esquizofrenia total na relação entre os zoneamentos dos institutos municípios em quase todas as áreas, a área de proteção ambiental de um lado, gás eréticas, passando em relação a qualquer outro, a indústria tóxica de um lado, de um município, é um amor que divide um município do outro lado, a alta densidade, a adaptação em alta densidade. Quando você pega o êxito da luta, aí tudo começa. Porque o êxito da luta é quase gravado, todos os dois lados, como a área de produção industrial. E aí a gente vê que quando o interesse é um interesse logístico, é um interesse produtivo, as coisas parecem fazer sentido, as coisas são planejações que também começam. Então, é muito surpreendente ver isso, e essa perspectiva foi esse diante. E, ao mesmo tempo, quando eu fui fazer uma pesquisa na Holanda, eu esperava algo muito mais sofisticado, algo muito mais interessante. Obviamente, a perspectiva deles em relação à paisagem, em relação à água, é uma perspectiva de sobrevivência, que se não tiveram profundidade no meio. Mas é uma situação extremamente fragmentada, a ponto de hoje, de um dos apoios que a gente tropega no varejo, na questão regional, é uma coisa que eu digo, eu acho que se você é perguntada nessa discussão, numa estrutura fragmentada que hoje o território da Ana Plana do Investimento passa, o tema é a logística. Então, logística é algo, junto a tudo. A logística é o público que der logística e mobilidade. O povo demanda mobilidade, os governos têm que responder com alguns projetos e com as políticas de mobilidade, e o mercado, a iniciativa privada demanda logística para poder fazer a produção fluir. Agora, na nossa realidade, eu acho que aquilo que está sendo proposto aqui no Cidadão, é um desafio tremendo, porque é lidar com a água, lidar com a questão íntegra, e acima da questão íntegra, ou diretamente ligada, é a paisagem. E aí, é uma questão, como que isso está sendo experimentado hoje dentro do CERIFAP, se vocês têm algum maior conhecimento, no movimento que eles não conseguem alcançar, a relação entre as duas fronteiras, a região de São Paulo, que é uma esquisitice total, que você tem instituições operando no Vale do Mense, instituições operando no Vale do Paulista, qual é a perspectiva do diálogo entre a plaza, entre as regiões metropolitanas do Vale do Paraíba Paulista, dialogarem com as administrações fluminenses, numa perspectiva que incorpora a discussão da paisagem como uma paisagem unificada. Porque, me parece que isso ainda está em barco, senão não chega. Eu vou responder rapidamente, só de dar mais detalhes aí, dessa questão. Mas, eu acho que é, você que perguntou sobre a metrópole, e falou das dificuldades de entender a questão do portanto, eu acho que a ideia que permeou com a cabeça do Guilherme, de falar de uma metrópole estendida, através de alçar o Vale do Paraíba, um pouco como um contribuidor, uma figura contribuinte, uma estrutura de contribuição para a metrópole Rio de Janeiro, e também São Paulo. Então, essa metrópole, esse entendimento de região metropolitana, o povo romântico, essa coisa de você encontrar em vários municípios, de essas pessoas sempre ouvir, de terem voz, de participar antigamente, ela realmente está um pouco distante. Mas, a gente entender, assim, essas diversas contribuições, seria importante pensar, tentar alçar o Vale do Paraíba, e outras regiões do Rio de Janeiro, que também contribuem muito para essa região metropolitana que a gente tem aqui. Mas, a questão da desintegração que a gente tem com alguns setores públicos e privados, eu acho que caracteriza muito ainda a nossa região. E esse trabalho, entre aspas, lento, gradual, processual, de apresentar algumas saídas, ou algumas estruturas que possam ser âncoras, contaminadoras, de uma ideia de poder fazer junto, é uma saída. Talvez a saída que a gente encontre diante de falas e falas e falas, como a gente acredita ser potenciais para transformação, agentes privados e públicos potenciais para transformação, como a FIJAM, como a CIAP, ou as prefeituras, a gente acredita que essas prefeituras, esses valores são valores potentes, potenciais. Mas, a fala é sempre uma fala ouvida, percebida e desconsiderada. Então, há um por trás, há algumas estratégias de rompimento, de ficar em repórter dessas estruturas também. Então, fazer com que elas, o conjunto, possam pensar. Então, nesse sentido, eu acho que o projeto que a gente faz de forma acadêmica, científica, a gente tem algum negatimento, porque a gente forma a gente, algumas prefeituras fazem coisas, colocam questões, podem anunciar, fazem outras enunciações, né, no quadro do Caraíba. Mas, eu acredito que você tentar fazer esse laço é o caminho, né, é o caminho que a gente tenta ver por outras, de outras formas, de chegar até essas estruturas. O Vale do Caraíba, ele, são muitos vários do Paraíba, ainda. Não há um Vale do Paraíba, embora ele seja um rio que tem um ritmo, né, que tem um ritmo, e a gente consegue perceber os vários vales ainda. A gente queria que ele pudesse ter um peso simbólico e articulador, como em outras, algumas regiões, ele tem um pouco mais. A gente fala do Vale Paulista, ele sabe, ele sabe muito, o rio sabe um pouco mais do livro, da história do livro, das questões da cidade de São Paulo, porque algumas questões já foram resolvidas ali. Questões de estrutura, questões mais do próprio planejamento também. Mas, o rio, muitas vezes, ele também não é muito desconsiderado. Se a gente pega uma entidade como o CEPAP, e aí, para quase que ele, o curso do CEPAP, né, o CEPAP tem um olhar, do meu ponto de vista, muito duro em relação ao rio. um olhar ligado exatamente à questão da potência de contribuição da água, para o mundo que a água possa fazer valer. Tem preocupações do trato da qualidade da água, de projetos científicos ligados à melhoria da água, para o qual. Mas, é sempre um olhar distante, um recurso hídrico para ser utilizado. O rio é muito mais do que isso. É muito mais. Deveria ser muito mais do que isso, socialmente. E culturalmente, pode ser. E, assim, a questão da apresentação dele seria, poderia ser uma coisa completamente, vamos dizer assim, fácil de defender. Seria óbvio, porque, já se pensava, o espaço urbano para o que ele agrega. Então, essas coisas são processuais, mas, essa questão de agregar os vários atores, ela é muito difícil porque a gente tem o trato de desintegração ainda. Não está nacional, mas na nossa região, e eu acho que a realidade é ainda muito desintegrada. E esse é o desafio. Eu acho que, eu quero dizer, se eu quiser deixar nas eternidades. Acho que, assim, é uma pergunta que vai ser que é a respeito sobre a perspectiva de solução disso, a solução da saída do estado de conflito, da desintegração. Eu acredito, eu acho, minha percepção é que a gente no Brasil ainda tem muito essa ideia de que, para você fazer alguma coisa, você precisa de competências, você precisa de um poder na mão. Você precisa de um poder institucionalizado, constitucionalizado que tiver a competência ou a possibilidade de mandar fazer. E aí, realmente, acho que isso é um grande trago, porque como está tudo estruturado pela lei, para você mudar a lei, não tem interesses políticos que não vão sair do caminho tão facilmente. da lei, então eu acho, já tenho convidado com isso em outras situações, eu acho que a gente, uma das saídas ou a saída que eu vejo seria construir, não sei se com a, com certeza, com a participação das instituições de ensino locais e regionais, não sei, eu vejo como uma possibilidade de você construir fora da distância política, fora da distância instituída pela administração, uma, não sei se é uma associação, uma fundação, não sei o que, que permita de, que possa atuar como uma espécie de intermediário entre pessoas que tragam projetos ou ideias ou estejam envolvidos com iniciativas e possíveis financiadores disso, ou seja, como uma agência de fomento à cultura, não sei, nesse tipo de perfil, que não teria necessariamente, não seria, não seria ligada institucionalmente a nenhuma, num organismo de poder de instituidores, mas que não poderia atuar fora desse, eu acho que, eu só vejo a atuação possível fora desse frame, desse, desse quadro administrativo, porque a administração não está toda viciada, eu repetir, e aí, você tem uma estrutura que pode operar internamente com uma visão estratégica da região e acatar determinados projetos em função dessa visão reconcensurada ali, como grupo de pessoas representando instituições corporais, judiciais, unitários, etc., que não necessariamente tem que estar moderada politicamente, mas estará, ou estará, porque ela estará associando pessoas que estão afim disso, e talvez isso influencie, possa influenciar essa política instituída. A gente tem a presença aqui da Luz, que procurou essa semana para fazer um grande seminário capitaneado aí, que eu aprendo a palavra mansa, abonerando as instituições e ensinando as vestidos ligados e isso é uma coisa que a gente acredita e eu concordo com você, acho que tem que ter estruturas paraleladas e ações paraleladas e o que que é do povo essa corrente negativa. Bom, foram três colocações aqui e essa colocação sua é também disso, só que eu não acho que seja só isso ou só isso, eu acho que isso é importante, isso é muito importante, mas eu imagino que tem que haver um reto efeito sobre o campo político e uma PT, um público, a gente pode pensar que aí, quando a gente não fala em um debate, quando eu falei no fórum que a gente tinha esse que era de um fórum formal, não tinha nada instituído, eu chamei o pessoal pelo telefone e a gente se reunia, adorava, nos reuni, uma vez por mês e discutir todas as questões que é verdade, muito secretário, mesmo com o orçamento de muita gente, trocava um monte de ideia, só que no final das contas o senhor não estava dando para levantar, eu não estava sendo currado, não é? O negócio do pessoal fica meio bem gringobado, mas funciona durante muito tempo, num pouco nessa onda de uma certa informalidade que a gente é popular e comigo, e a participação popular com nós, isso tem que ocorrer, tem que ocorrer, quando eu falo que tem que haver um processo de intervenção institucional, político, eu não estou falando necessariamente de uma reforma de, eu não acredito no Ivan, não há necessidade de uma reforma política, não é isso, eu estou falando que é mais simples, é muito mais simples, é definir esse papel, fazer uma pressão sobre uma regulamentação que já existe, já está colocada institucionalmente, a Constituição já definiu isso, o problema é que não há algum interesse, talvez um movimento, como você falou, e aí eu concordei com você, na linha, e eu vou para mim, aquele acordo dele com o colega ali, falou sobre o trabalho de formiguinha, é o trabalho de formiguinha, quando eu falo trabalho de formiguinha, eu falo trabalho atualizado, todo mundo propondo pontualmente, um trabalho atualizado, é necessário esse movimento, mas é necessário uma contribuição de forma compreensiva, alguém que, nós precisamos ter uma consciência que está operando também, do ponto de vista compreensivo, um movimento político, por uma cobrança de uma definição da questão metropolitana, que é vazio, porque é vazio, olha, nós temos esse movimento, se dá na Constituição, eu me sinto responsável, eu catei, colecionei a assinatura, para botar o capítulo de política urbana na Constituição, eu fiz essa militância, eu fiz essa militância, eu fiz essa militância, eu fiz essa reforma humana, e depois, porra, e aí, era muito mais difícil fazer isso, hoje em dia, você cobrar politicamente uma definição, eu tenho que ter colocado isso, se você coloca na universidade, esse debate da metrópole, inevitavelmente, eu não vou ter condições políticas, condições de discutir politicamente isso, o que eu estou apenas dizendo, é o seguinte, uma dificuldade, tem uma certa disleis, uma certa leniencia, no sentido de tentar fazer uma definição da autoridade metropolitana, a dificuldade é a autoridade metropolitana, construir uma autoridade metropolitana, nos montes, americano, europeu, mas não, não sei, europeu, parece que alguns problemas ficam com nós, mas americano, sobretudo, é a instituição da autoridade metropolitana, isso talvez fosse difícil, mas não estou, não estou, defendendo que só com uma qualidade metropolitana, não, um movimento de definição de papéis, papéis simples, da mesma maneira, se a Constituição definiu que o Estado pode criar a rede metropolitana e os aglomerados urbanos, e de centro, mas o que ela colocou isso lá? Então, vai comentar isso aqui, vai ter o que? As aglomeradas urbanas tem que ter no mínimo um conceito construtivo, se dane, vai ter que ter um conceito construtivo, formado para os prefeitos, tem que ter, igual, e aí articulando a proposta sua, de ter uma preocupação do logístico, uma pessoa vencer, não posso, não vai vencer, você colocou sobre logística, como imobilidade, como um ex-critor, que acaba fazendo todo mundo conversar, e perguntou sobre o Paralelação Paulista, e o Rio de Janeiro, que até nesse movimento, no passado, nós tivemos o Codipap, no Rio de Janeiro, que era o empolgênio do Codipap, que funciona, o Codipap de São Paulo funciona até hoje, mas é de injunções, com alguma, você fez a testa do dia, a votar aqui, alguns prejuízos, com alguns interesses extremamente, até o último passado, e aqui, e aqui no Estado do Rio, teve um empate muito grande, politicamente, por conta do local, e teve algumas questões de financiamento, e buscar nesse contexto, uma discussão sobre a crise lítica, e a preservação da paisagem, eu acho que ia caber o nosso, um arquiteto urbanista, pensar nisso, tudo bem, embora ele não seja, talvez, a questão que vai comagular, e que vai alavancacuda, ela é uma questão, parte de uma questão, uma complexa, tudo bem, que a gente volta, a questão do outro, da pergunta, o que fez no Ferrovi, o Ceivap, o que é o Ceivap? E você faz o disco Ceivap, o Ceivap é uma questão maravilhosa, do ponto de vista, da legislação, e a nossa, já está sendo escrita, a questão ambiental, ela vem junto, vem o Brasil, e logo que saiu, o Estocolmo, em 72, saiu a história, a ideia da ONU, sobre a questão, de reconstruir, o mundo perguntou, como se gerencia reconstruir, o Brasil fez um convênio, com a França, interessada, no assunto direito, o nosso direito é codificado, não teríamos, ainda, a terra já tinha feito, a limpeza do Tânia, sabe, mas não, não discutimos, na terra, o direito é constitucional, que tem muito problema, agora, a França, a França, o direito dela, é codificado, como o nosso, fizemos um convênio, com a França, isso produziu, um modelo de lei, de política nacional, de recursos livres, que é a lei, de uma questão do mundo inteiro, que é alguns princípios, como gestão, ou vacina, eu sei, claro, na verdade, é uma resposta, à questão ambiental, de proteção do recurso livre, porque tem um lugar, com a discussão planística, e assim, mas, então, como é que se faz, a gestão do recurso livre, como é que se faz, como é que se faz, os princípios, de autor vulnerosa, da captação da água, por exemplo, é isso que eles têm que controlar, a agência nacional de árvores, que capta de volta, recursos para a bacia, no futuro, e ela, e o Rio para Rio, ou o que é interessante, o Rio para Rio, aqui no Ceiwab, é pioneiro, foi ele, que nós, foi no Ceiwab, que nós voltamos, e o projeto piloto, que está sendo copiado, está sendo utilizado, nas outras bacias, no Brasil, e o Brasil, segundo a questão, o país, vai levar, a propriedade, de detentor de bacias, e prográficas, então, é um modelo, extremamente importante, o do Ceiwab, porque ele é, foi nele, que a gente instruiu, montou o modelo, está sendo aplicado, agora muito, agora, inclusive, na bacia, lá do Ribeirão, Piratini, não sei o que, lá de São Paulo, que eu esqueço, os presídios, tem lá, e o Estado do Rio, agora, está tentando aqui, não joga apenas o Ceiwab, como é que está jogando o peso, no Andu, a gestão da bacia, do Andu, aqui, está mais bem organizada, está mais bem organizada, com o recurso do Estado, aqui, com todo, com o aprendizado, que tem no Ceiwab, e não, joga apenas o Ceiwab, e joga pelo meu papo, que é aquela velha sacanagem, que eu volto a dizer, que é a porra, dessa cidade, que eu vou aprender, essa merda, desse Estado, do Teu e da Boa, essa é a sacanagem, que eu tudo agora, identifico, olha, aprendeu, quase sim, foi o Ceiwab, que é o modelo, de gestão do pacia, aprendeu ali, agora, na hora de jogar isso ali, não joga junto com o Alburo, que é pelo Rio de Janeiro, se você tratar os votos, com 100% dos votos, e para a mança de Volcadona, Volcadona, vai jogar 47% de esvoto tratado, se trata 100% dos votos, barra de Volcadona, a gente, distribuí, a gente, trata 80% do direito, do Rio, do Rio e do Rio, para a mança como um todo, olha o peso, tem barra de Volcadona, que não é o esvoto industrial, é o esvoto doméstico, e na rua, então, é esse, quer dizer, é um recurso pouco, o Estado, um dia, está faltando recurso, barra de Volcadona, igual, na redonda, nada de parede, você ia remover, não, aqui, as questões políticas, aqui, é uma confusão desgraçada, com o conceito do Bandu, aqui, da bacia do Bandu, entendeu? Então, tem a questão política, não dá para você isolar, a questão política, e achar que não vão fazer, falar mais para onde, não, não vai dar, não, é necessário fazer, é necessário ter razão, todo esse movimento, todo o Bandu, não podemos criticar, a questão política, tem que colocar política nisso, ali, é política, essencialmente, e não é a forma de um chatinho, ou não, é política, não, é uma coisa política, para tentar, um artiguinho, lá, da Constituição, para o que a gente, que é assim, tem, tem projeto, para tudo nesse congresso, que a gente vai casar, se vai casar, se vai fazer o que, com um sexo, com não sei o que, já, tem projeto, para tudo, quando é gosto, não vai ter mudinho, para dar uma melhoradinha, para tudo, até a boa, entendeu? Aí, outra questão que eu queria falar, da ferrovia, que o colega lá levantou, importante também, a ferrovia tem uma sacanagem, com o processo político, tem que haver uma luta política, a ferrovia, no fundo do Vales, está privatizada, está concedida a NRS, a NRS faz parte do grupo do CSN, a NRS, na privatização, tem complicação de deixar uma janela, na boa, a gente tem um projeto, a mais de 30 anos, do trem do fundo do Vales, que é um trem, um VLP, para utilizar tudo ali, que viria, de Itatiaia, até a Volta Redonda, até três poços, até três poços, que fica, no extremo de Volta Redonda, no extremo de Leste de Volta Redonda, que é onde tem a Universidade Uniforma. O fluxo de estudantes, universitários, na região, de Itatiaia, de Resende, todo mundo, quando é que vão as faculdades, Resende tem faculdade, Barra Mança tem faculdade, Volta Redonda tem faculdade, até no extremo. O movimento de estudantes, é enorme ali. Você tem o VLP, de Itatiaia, fora um estudante, eu poder colocar, minha bicicleta, meu guarda, na rodoviária, em Volta Redonda, entrar no VLP, almoçar em Veneza, voltar, e trabalhar lá de tarde, de novo. Eu teria um grau de índice estrutural, enorme. Isso foi feito pesquisa, pelo BNDES, BNDES fez pesquisa, 69 trechos, de rodovia, desativado, poderiam ser ativados, com, com, transporte estruturante, urbano, estruturante. Essas 69, chegaram 9, do 944, mais 100, para as 3 9. O Bolha Tássico aqui, como secretário, mas o secretário de Barra Mança, nós o secretário de Rezende, nós o secretário de Patiaia, nós ficamos sentados, tomamos chá de cadeira, de engraçado, da FUME 3, porque a FUME 3, que é o Estado, e o Estado tem que poder, com certeza, de fazer esse BND, para tomar um chá do governo Garotinho, de dois anos. ele sentava lá para o dia, porque uma porcaria, não permitiu nada. Por quê? Porque o cartel de ônibus, que tem sua sede capital, na cidade de São Gonçalo, não deixa nenhum barrigo, mas ele não sabe, que as BND saíram aqui. Você está entendendo? Deve ter um cartel todo de ônibus, desse exército, desse negócio aqui. porque não sai, não sai para a gente, o BNDES tem inúmeros projetos, na Bahia, de Borda Parra, no Rio de Janeiro, enormes imobilidades, que não sai para o cartel de ônibus, não tem. E o que quer ver? Luta política, contra a André, não sei, luta política, não vejo como, você pode fazer um movimento, todinho, de toda a galera, mas você vai ter que ter um componente, de luta política, nisso daí, para conseguir abrir. E a CZ joga a compra, o tempo todo, a EPS, porque ela tem um partido, para ela, o tempo todo, porque a respeitar a dinheira, da concessão, um ouro. Ela joga a balde, o uso de barrança, que ela tem ganho, nós vamos tirar esse partido daqui, que ela está ficando naquela novela, de tirar o outro. E a NR desce, num trecho, e a RCA, no outro. Não, só tem janela, aberta, para permitir o transporte passageiro. e deixar o passageiro de mobilidade, que é lindo, tem o projeto, esse projeto, tem o Barrinha, o Barrinha Raperi, você poderia, facilmente, sair do vale, pegar o trem, pegar o Barrinha, e descer de Aperi, já teria que pegar via, super via, super via, pegar o metrô, para lá ir. Lá, ali na, na, o Jacareca Pagó, sei lá, na zona elétrica, ia a qualquer lugar, em Panela. Eu acho que por isso, não vai acontecer, né? Será que fica perigo, vai em Panela, não vai dar ver, né? Não vai ser melhor, não vai sair lá do pé, sai de Barra doce para ir Panela, não vai lá, entendeu? É possível, não quer programar, já tem esse salário fodinho, já tem que passar nada, esses três fodinho, se moderniza, se moderniza, moderniza, vitória, e tudo mais, não vai dar assim, E tem pesquisa, tem recurso, tem DS, eu participei de um evento de 500 pessoas, eu, o Vicente Gloríano, que era na época... ...Vicente Gloríano, ele era secretário de Nova Iguaçu, o Raul, que era de Anga, nós três representávamos a cidade de Porto Médico, nesse simbólico do BNDES, para discutir alternativas para o BNDES que financiam ônibus. Entendeu? Aí é alternativa. Pareceu sim, é muita alternativa, mas está esperando. BNDES consegue, consegue, cabelo do cartel, e agora então a gente consegue mesmo. Obrigado. Bom, vamos encerrar então, já o avançado da hora. Agradecer muito aqui as palavras que foram óticas, porque são palavras que tem de lá, da região, que conhecem bem a situação. Bom, espero que tenha sido produtivo para vocês. Para mim foi excelente. Vamos tentar avançar. Agora a gente vai levar a perspectiva e levar a exposição lá para o UGB, na Porta Redonda. E ir exatamente depois das eleições pegar os prefeitos recente forçados para fazer uma discussão geral. Eu vou tentar avançar. Obrigado, é muito legal. Obrigado! Obrigado.